Boa tarde a todos, daremos início em instantes, pedimos a gentileza que tomem os seus lugares e lembrem-se de colocar os celulares em modo silencioso. Obrigada. Nesse momento, damos continuidade ao sexto seminário do Sistema da Gestão Geoespacializada. Gente, espacializada de transmissão GGT. Perdão. Convidamos, então, para a apresentação Aspectos Técnicos do Sistema GGT, Inovações Tecnológicas Implementadas no GGT e Desafios Enfrentados. Então, o senhor Pedro Coutinho, analista de geoprocessamento da imagem de geossistemas. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu me chamo Pedro Coutinho. Tá sem a apresentação ali. Tá. Só voltar aqui. Foi? Ah, tá. Bom, boa tarde a todos. Como eu falei, eu me chamo Pedro Coutinho. Eu sou analista de geoprocessamento da imagem de geossistemas. Eu atuo aqui na ANEL por um projeto que a ANEL tem com a imagem. E eu vou apresentar hoje sobre alguns aspectos técnicos do sistema GGT, algumas inovações tecnológicas que a gente está implementando e alguns desafios que a gente tem encontrado no decorrer do trabalho. Estou tendo dificuldade aqui com o slide, que ele não está passando. Bom, eu vou falar um pouco aqui sobre os aspectos técnicos do GGT, algumas novidades e os desafios, como o título da apresentação já fala. Quanto aos aspectos técnicos, o GGT utiliza basicamente a plataforma ESRI para fazer as análises. A gente utiliza o ArcGIS Server Advanced, que a ANEL possui a licença. A gente utiliza o ArcGIS Portal, o ArcGIS Pro, o Survey123, algumas extensões do ArcGIS Pro que a gente utiliza são a Image Analyst e a Spatial Analyst. A Image Analyst a gente utiliza para fazer as nossas análises com os arquivos raster. A parte de Deep Learning, toda a gente usa com o Image Analyst. A parte do Spatial Analyst são os processamentos, os demais processamentos que a gente faz nos dados do GGT. O nosso banco de dados geográfico que a gente usa é o SQL Server com o SDE, que é o padrão da ANEL. A gente utiliza o portal, integrando todas essas funcionalidades do GGT, que a gente utiliza o Enterprise, o ArcGIS Pro, os dispositivos web e as APIs, tudo isso integrado ali no ArcGIS Portal. Algumas funcionalidades que a gente utiliza no GGT para mostrar os dados e processar esses dados, a gente utiliza o Web App Builder para fazer a disponibilização da limpeza dos vãos e o processamento do NDVI. A gente tem o Experience Builder fazendo a ligação de todas essas APIs que a gente usa. Os dashboards a gente utiliza para mostrar os dados, todos os indicadores que o GGT calcula. E o ArcGIS Sites, que faz um compilado de todos esses dados ali e junta isso tudo num lugar só. Quanto aos dados do sistema GGT, ele é um sistema que consome dados de várias fontes. Da ANEL a gente consome dados do TUNET, que é por onde os agentes enviam os arquivos XML, que são os arquivos referentes ali a datas de limpeza e inspeção de cada vão. Então a gente consome esses dados pelo TUNET. Do ONS a gente consome dados do CIPER, que são os desligamentos forçados. e a gente está em desenvolvimento essa parte do consumo do dado do BEDIT, que é uma, como já foi falado hoje mais cedo, é uma coisa que ainda está em desenvolvimento, a gente ainda precisa implementar, mas a gente já vem consumindo aí alguns dados do BEDIT. Do INPE a gente consome os dados de focos de calor, do MAPI biomas a gente consome as cicatrizes de queimadas, e a gente utiliza o Sentinel-2, que são as imagens de satélite, para fazer as análises aí em cima das áreas dos vão. Falar um pouco agora de algumas implementações que a gente está fazendo no GGT. Já foi dito que a gente está incluindo, na verdade a gente já incluiu, 18 novas LTs monitoradas pelo GGT. A gente está fazendo alguns ajustes no algoritmo de detecção de supressão vegetal, que a gente chama de NDVI. A gente está fazendo o desenvolvimento do módulo de detecção de cicatrizes de queimada, utilizando o Deep Learning. E estamos fazendo algumas melhorias nos dashboards. Falar um pouco do processo, da inclusão de novas linhas no GGT. Ele segue um fluxo de trabalho, que ele vem desde o recebimento dos dados. A gente faz a conferência do posicionamento e os ajustes topológicos necessários. Tem toda uma preparação dos arquivos para que eles possam ser consumidos pelo GGT. A gente faz a carga desses dados depois da preparação. Atualiza todas as rotinas de automatização, que são as rotinas que fazem os indicadores, fazem os cálculos dos indicadores. E a gente cria ou atualiza os painéis dos agentes. No caso de agentes que já são monitorados, a gente só faz uma atualização. E para agentes novos, a gente cria esses painéis para que eles possam acompanhar os indicadores conforme o tempo. Aqui tem um exemplo de um fluxo de trabalho para a inclusão das novas LTs. A ideia não é entrar muito a fundo nesse fluxo, até porque ele é uma versão prévia, é um primeiro desenho desse fluxo de trabalho que a gente tem para as novas linhas. Mas a ideia é só mostrar que não é um trabalho tão simples. Simplesmente inserir um dado ali no sistema e ele vai conseguir monitorar as linhas. A gente tem todo um fluxo de trabalho que a gente tem que seguir para conseguir fazer com que os dados estejam corretos e possam ser corretamente consumidos pelo GGT para que a gente possa fazer as nossas análises. Então, para exemplificar, essa primeira linha aqui é a equipe de geoprocessamento, que é a parte, basicamente, os analistas gel. A segunda linha é a SFE. A terceira linha, a infra de TI da ANEL, que é o pessoal que faz a manutenção dos bancos de dados, o sistema do TUNET. E essa terceira linha são os agentes. Então, a gente precisa de, basicamente, quatro frentes de trabalho se conversando para que a gente consiga inserir essas linhas novas no GGT. Não é um trabalho tão simples assim. Então, ele segue esse fluxo de trabalho para essa inserção dessas novas linhas. Foi, basicamente, esse fluxo que a gente seguiu para que a gente conseguisse inserir essas 18 novas linhas que estão sendo monitoradas pelo GGT. Falar um pouco agora do algoritmo de supressão vegetal que a gente chama de NDVI. A gente está fazendo algumas atualizações nele. Na primeira versão, a gente utilizava a API do SentinelSat para fazer o download das imagens. Mas a gente reparou que essa API, ela, às vezes, dava alguns problemas. A gente fazia a requisição das imagens. Ele não trazia as imagens. Fazia o download, às vezes, a imagem via corrompida. Então, a gente tinha que ficar monitorando ali as imagens que a API trazia para que não tivesse nenhum erro no processamento do NDVI. Então, a gente verificou que estava tendo alguns erros com essa API e estamos aí migrando para um serviço de imagens que é um serviço disponibilizado pelo ArcGIS Living Atlas. Então, a gente passou a consumir esses dados via serviço. A gente não faz mais o download dessa imagem via API SentinelSat. Então, a gente usa isso como um serviço e a gente tem um controle maior da área que a gente está fazendo ali as nossas análises. Antes, a gente fazia o download da cena inteira do Sentinel, mas a gente só usa a área dos vãos. Então, a gente fazia o download de uma imagem muito grande, sendo que a gente usava um pedaço consideravelmente pequeno ali da imagem. Então, com o consumo via serviço, a gente diminui também o espaço que a gente utiliza aqui armazenando essas imagens. Uma das dificuldades que a gente teve na utilização do serviço de imagens é porque originalmente na API SentinelSat a gente tem a classificação de cobertura de nuvens nessas imagens. No serviço a gente não tem essa informação. Então, a gente começou a utilizar um classificador de nuvens também disponibilizado pelo ArcGIS Living Atlas que faz a varredura da imagem e classifica os pixels de cobertura de nuvem a partir de Deep Learning. Então, a gente valida ou não a imagem se ela pode ou não ser utilizada para fazer o processamento do NDVI com base nesse resultado do classificador de nuvens que é disponibilizado lá pela ESRI no ArcGIS Living Atlas. Aqui tem um exemplo prático de um vão que a gente fez para testar esse novo algoritmo que a gente está implementando. Então, como já foi dito mais cedo, o NDVI ele parte da área do vão que é esse polígono em vermelho nas duas imagens aqui ele tem uma data de limpeza que aqui no caso é dia 25 do 5 e a gente puxa um conjunto de imagens. A gente pega uma imagem que a gente chama de T1 que é uma imagem antes da limpeza e a imagem T2 que é a imagem depois da limpeza. Então, a gente pega essas duas imagens faz uma comparação entre as duas para ver onde teve supressão de vegetação. Esse recorte aqui da imagem já é o recorte que o algoritmo está fazendo ele vê a área do vão e faz um buffer para garantir que toda a área do vão seja coberta por pixels e faz essa análise do T1 com o T2 a partir do NDVI. Ele compara o NDVI do T1 com o T2 e gera esse polígono que está em amarelo que é onde ele detecta a supressão de vegetação. Então, esse já é um resultado desse novo processamento que a gente está fazendo no NDVI que a gente está atualizando ele agora. uma outra inovação que a gente está fazendo é o módulo de detecção de cicatrizes de queimada utilizando o Deep Learning é um módulo que está em desenvolvimento os grandes desafios dele são a criação do algoritmo de detecção de pixels de queimada que a gente está criando esse algoritmo treinando ele internamente o consumo de dados via serviço de imagens a gente está consumindo essas imagens da mesma forma como o NDVI consome agora a gente não faz o download delas a gente consome isso pelo serviço a criação dos scripts de processamento para fazer a automatização desse processo e a elaboração desses relatórios automatizados apesar dessa ferramenta ela está em desenvolvimento no ano passado a gente já utilizou esse algoritmo que a gente está desenvolvendo aqui para fazer as análises dos desligamentos todo ano a gente apoia o pessoal da SFE a gerar um relatório dos desligamentos forçados que foram causados por queimada e a gente utilizou já esse algoritmo para fazer essas nossas análises ele identifica as queimadas e verifica quais são os vãos que foram afetados por aquela queimada de acordo com aquela data e a posição do desligamento que foi indicado lá no CIPER para quem já trabalhou com vetorização sabe que é um trabalho bem considerável a gente fazer a delimitação das cicatrizes então esse algoritmo ele já agilizou bastante o processo da elaboração desses relatórios mesmo estando em desenvolvimento ainda a gente já conseguiu utilizar ele para agilizar muito a entrega desses relatórios e fazer todas as análises em cima desses desligamentos que foram ocorridos por queimada além disso a gente está trabalhando em algumas melhorias nos dashboards a gente está fazendo a implementação de uma aba do NDVI específica para ela conversando com alguns agentes a gente chegou à conclusão que a gente poderia melhorar um pouco a visualização de como esses dados que são processados pelo NDVI podem ser mostrados para os agentes e para a ANEEL então a gente está desenvolvendo implementando essa nova aba da visualização do NDVI para que seja melhor visto pelos agentes e pela ANEEL a situação do processamento além disso a gente está fazendo também a criação de um glossário interno no GGT para apoiar os usuários a entenderem exatamente o que cada indicador daquele que está aparecendo no GGT corresponde de onde ele veio e como ele foi calculado então a gente está fazendo basicamente essas duas implementações também na visualização dos dados dos painéis Falar um pouco agora também dos desafios enfrentados que a gente tem aí no decorrer do nosso trabalho um dos grandes desafios que a gente tem é a qualidade dos dados que chegam para a gente essa qualidade dos dados geográficos ela tende a melhorar muito quando a gente tiver a implementação com o BDIT finalizado a gente ainda não tem essa integração 100% funcional ainda está em desenvolvimento e a gente entende que assim que ela tiver a tendência que a melhora desses dados seja bastante significativa para a gente consumir pelo GGT aqui tem alguns exemplos a gente criou alguns erros propositais para mostrar como que os dados informados de maneira errada poderiam impactar nos indicadores dos agentes esse vão aqui é o mesmo vão que eu mostrei no exemplo para mostrar como como o NDVI tem trabalhado agora originalmente a posição dele era aqui e a gente arrastou ele 60 metros para fazer a análise com um vão deslocado para a gente ver se o algoritmo ia detectar ou não a mudança de supressão vegetal em cima daquele vão esse deslocamento ele foi proposital de 60 metros para quem trabalha com cartografia é um deslocamento bem comum quando a gente tem inconsistência de dato a gente tende a ter um deslocamento de mais ou menos uns 60 65 metros então a gente simulou um erro processou o vão e um vão que ele teria a limpeza detectada ele é arrastado ali poucos metros ele já não consegue identificar uma supressão vegetal porque ele faz a análise dentro desse polígono vermelho que é a área do vão então mesmo tendo tido aqui a supressão vegetal nessa área aqui ele entende que ele está fazendo a validação dentro do polígono do vão então o vão que teria a limpeza detectada ele passa a não ter a limpeza detectada pelo NDVI se ele tiver aí com um deslocamento que é relativamente pequeno a outra situação também é a questão da data de limpeza informada a gente simulou um exemplo aqui também para mostrar como que o algoritmo trabalha em cima das datas é o mesmo vão a gente voltou ele para a posição e processou com uma data que a gente informou que a a gente passou essa data para cinco dias de diferença originalmente a data de limpeza desse vão que a gente sabe que foi porque a gente fez o processamento e verificou que teve a limpeza nessa área aqui e aqui perto das torres e processou como se a data de limpeza tivesse sido dia 30 do 5 e não dia 25 do 5 então ele puxou outro conjunto de imagens uma do dia 26 do 5 e uma de 15 do 6 o T1 e o T2 e não conseguiu achar limpeza naquele vão mesmo sendo um vão que a gente sabe que teve a limpeza então mesmo tendo essa área aqui de de solo exposto o algoritmo ele faz a comparação entre a imagem T1 e a imagem T2 para fazer essa validação ele não verifica só onde tem solo exposto entende que teve uma limpeza ele faz a comparação do T1 com o T2 para chegar ali na na área que ele entende que teve uma limpeza detectada pelo NDVI uma outra coisa que a gente viu que os agentes estão tendo dificuldade é na parte da integração dos dados para o envio das evidências de de limpeza e inspeção a gente sabe que os agentes eles fazem internamente uma auditoria do dessas limpezas de faixa e as inspeções até porque a maioria das vezes esse serviço é terceirizado então o agente já tem que fazer uma análise desses dados e ter certeza de que o produto que ele contratou está sendo feito pela equipe de campo então a equipe de campo a tendência é que o agente já tenha a posse desses dados as fotos das limpezas realizadas e as inspeções realizadas e a gente percebeu que alguns agentes estão tendo dificuldade de fazer o envio quando eles já tem essa base de dados que é inclusive a apresentação que o pessoal da Taesa vai fazer depois que é essa integração dos dados que eles já fazem para envio de evidências para o GGT então quando a gente já faz essa coleta ele pode adequar os dados e fazer o envio para a nossa base e a gente se disponibiliza para auxiliar os agentes a gente monta um ambiente de testes faz reunião se for preciso a gente apoia os agentes para fazer a adequação dos dados então quem precisar desse apoio é só entrar em contato com a nossa equipe que a gente apoia vocês no que for preciso para que seja feita essa integração da melhor maneira possível então como a gente já vai a campo fazer essa coleta ele não precisa necessariamente ir outra vez para fazer a coleta dessas evidências para enviar as fotos para o GGT ele pode utilizar o processo interno que eles já fazem já fariam originalmente para fazer a monitoração dessas limpezas e evidências e a gente auxilia no que for preciso para que eles consigam fazer o envio dessas evidências para o GGT e era basicamente isso que eu tinha para apresentar muito obrigado obrigada Pedro informamos que todas as apresentações do período da manhã já estão disponíveis no site e as do período da tarde estarão disponíveis ao final do seminário ok e neste momento então convidamos para apresentação integração entre as plataformas ArcGIS da ANEL e da TAESA para o envio automático de dados das atividades de campo o senhor Gabriel Henrique Fernandes especialista de geoprocessamento responsável pela equipe de geotecnologias da TAESA boa tarde pessoal obrigado primeiramente agradecer a ANEL pelo convite é um prazer uma honra estar aqui fazendo essa apresentação em nome da TAESA temos uma equipe também aqui presente então responsabilidade grande importância enorme para nós mas enfim também é um prazer imenso estar trazendo isso aqui para vocês apresentar o que a gente tem desenvolvido ao longo desses anos e mostrar um pouquinho dessa integração que a gente conseguiu vou aguardar a apresentação bom pessoal então a nossa temática aqui como até o Pedro antecipou agora a integração entre os nossos ambientes o ambiente GIS utilizado pela TAESA e o ambiente GIS utilizado pela ANEL como que a gente alcançou essa sintonia entre os ambientes o Pascoal está aqui presente lembra bem como é que foi esse papo desde o início nosso objetivo que até antecede a versão do GGT mas que a gente conversava bastante sobre essa possibilidade já era uma intenção da equipe TAESA há bastante tempo e felizmente a gente conseguiu caminhar e trazer essa integração então só fazer uma pequena introdução aqui em nome da TAESA qual eu represento aqui com bastante orgulho e destacar dentro aqui da missão visão e valores duas coisas a busca a busca por excelência em tudo que a gente faz isso nos trouxe até essa condição e também agir com integridade para que a gente construa relações de confiança essa relação TAESA-NEEL é um exemplo disso que a gente está falando aqui então é só reforçar esses valores também como exemplo para tudo isso que nós estamos apresentando bom pessoal isso que a gente traz aqui agora sobre a origem tanto do sistema GGT quanto do monitoramento por parte da NEEL acho que é um pouco chover no molhado com essa lembrança do que aconteceu em 2013 é um episódio muito marcante foi marcante para as transmissoras foi marcante para o setor para o Brasil como um todo a sociedade também isso trouxe obviamente desdobramentos felizmente desdobramentos positivos tanto por parte dos agentes quanto por parte do órgão regulador no caso a NEEL então esse desenvolvimento após o episódio ele vem sendo visto ele vem crescendo ele vem sendo cada vez mais bem estruturado então a intenção que também é destacar essa evolução parabenizar a agência por essa evolução por essa dedicação e enfim fazer uma introdução sobre um dos grandes motivadores para esse monitoramento para essa atividade em si de controle de faixa de servidão precaução com relação aos desligamentos a prevenção de queimadas e outras questões que a gente está lidando aqui hoje então falando especificamente sobre o GGT a ideia é a gente fazer um paralelo a evolução do que foi para a NEEL a evolução do que foi para a Taesa e como que essas coisas se encontraram agora nesses últimos anos então como já foi falado aqui também anteriormente a NEEL implementou o GGT em 2017 e desde então ele vem sendo expandido evoluído difundido para os agentes do setor com a seleção com a seleção das linhas elas foram inseridas de maneira específica por criticidade por importância também e falando também das linhas da Taesa atualmente a gente tem 17 linhas fiscalizadas pelo sistema GGT ANEEL então é uma quantidade considerável e isso também serviu para nós como estopim como estímulo para que a gente evoluísse só uma a carinha um exemplo de como era a aparência da primeira aplicação do GGT da aplicação mobile e como que ela ficou um recorte do que era anteriormente para o atual a difusão disso de maneira obrigatória para as nossas equipes ela obviamente enfrentou dificuldades técnicas dificuldades de aprendizado por parte das equipes então foi um cuidado grande que a Taesa teve de difundir de ensinar isso mas sempre com limitações questões de infraestrutura questões de absorção disso por parte das equipes mas sempre com a gente tentando seguir aí a orientação da ANEEL para que fosse absorvido e utilizado o sistema GGT de maneira adequada e completando sempre tendo cuidado com qualidade de informação com volume de informações com trazer as informações preenchidas completamente preenchidas adequadamente e enfim mais recentemente o surgimento da nova versão da aplicação já na plataforma ESRI do GGT como o Pedro apresentou aqui anteriormente e agora falando do nosso lado a área de geotecnologias da Taesa ela veio evoluindo ela veio crescendo ela veio recebendo incentivo investimento e veio crescendo ao longo desses anos também muito por conta do que aconteceu em 2013 nos primeiros anos desse período ainda de maneira um pouco mais cuidadosa mais devagar avaliando entendendo era uma área nova imagino que a ANEEL viveu essa mesma situação de incluir a geotecnologia como uma área importante dentro da sua rotina da sua estrutura então a Taesa passou pela mesma coisa nos anos seguintes isso foi evoluindo foi ganhando mais corpo parcerias desenvolvimento novas pessoas a equipe aumentou e desde então a gente vem lutando para conseguir entregar cada vez mais soluções inovações qualidade facilidade no dia a dia das nossas equipes enfim entre outros pontos de destaque essa linha do tempo pessoal que eu trouxe aqui é só para exemplificar ilustrar um pouco o tanto de soluções de componentes de ferramentas que são utilizadas que foram utilizadas no início que passaram a ser utilizadas ao longo do processo algumas deixaram de ser utilizadas até por motivos óbvios a gente trabalhar com prancheta e treina hoje em dia para fazer uma medição tendo tudo de recurso tecnológico e qualidade de solução que a gente tem chega só estranho então era o início do processo a gente foi melhorando isso implementando o uso de bancos de dados plataformas GIS dashboards outras coisas que foram implementadas ao longo desse tempo estruturação de banco incorporação da plataforma primeiro o QGIS e depois o ArcGIS mais pra frente a incorporação das aplicações móveis aplicações web integração disso tudo painéis Power BI ou seja todo o pacote que a gente enxerga aqui é só um ponto de destaque esses anos e as imagens as ilustrações elas não são presas a cada ano algumas delas começaram lá no início atravessaram esse período todo seguem evolução com a gente ao longo desse tempo umas continuaram outras não e no final das contas em caminhadas paralelas o que a gente teve geotecnologias na NEL geotecnologias na Taesa a gente traz como exemplo a integração dos ambientes que é o encontro dessa caminhada paralela no final das contas digamos o prato principal aqui da nossa apresentação essa integração como eu falei antes ela só foi possível de maneira como ela acontece hoje em dia depois que o sistema GGT ele passou a atuar na plataforma ESRI e teve uma reestruturação das suas configurações e dos seus recursos ambiente de funcionamento acesso serviço e outras coisas então isso trouxe para a gente a possibilidade real de uma intenção que a gente já tinha muito tempo de um objetivo que a gente já tinha muito tempo que era fazer essa integração mas que anteriormente por conta de como era a aplicação original isso ainda não era possível então nós procuramos a equipe da NEO novamente para conversar a respeito nos disponibilizamos para desenvolver essa integração para criar essa integração para ter o nosso vínculo a nossa comunicação entre os sistemas de maneira direta uma das coisas que o Pedro também mencionou agora há pouco o ponto principal era se o colaborador ele vai ao campo fazer um levantamento de uma série de informações relacionadas a manutenção a limpeza da faixa ele está usando uma aplicação por que que eu vou precisar que o camarada vá outra vez ao campo fazer o mesmo levantamento ou seja duas atividades que poderiam ser transformadas em uma e foi isso um dos principais foi esse um dos principais motivadores para que a gente buscasse essa integração esse esqueminha que a gente está vendo ele mostra o lado taesa e o lado anel dessa integração a grande parte do processo ele acontece do nosso lado mesmo desde o campo ao upload de informações para a nossa plataforma para o nosso banco de dados depois disso entra em ação a ferramenta tratamento dessas informações a validação no nosso ambiente e aí sim comunicação com o ambiente da anel com o servidor da anel já com os dados padronizados e aí sim esse envio acontece a equipe anel a equipe imagem alocada na anel faz a validação dessas informações e isso pode ser acessado depois de maneira web pelos usuários quem precisa consultar aquela informação consegue acessar os painéis consegue acessar os dados sem nenhum problema um destaque que eu queria fazer aqui pessoal nesse slide ele poderia ser diferente na época que a gente concebeu essa integração nós levantamos a possibilidade de talvez fazer uma integração entre os dois aplicativos móveis mas a gente viu que isso seria um obstáculo muito maior de eu transportar a informação do meu mobile para o mobile anel então a gente entendeu e alinhou obviamente com a agência que seria mais útil e mais seguro a gente fazer diretamente via servidor e via ambiente de banco de dados então foi dessa forma que a gente implementou desenvolveu e desde o ano passado nós temos feito as entregas dessa forma o desenvolvimento ele finalizou em 2022 nós entregamos os nossos levantamentos os nossos registros de maneira completa e isso foi aprimorado em 2023 a gente teve uma evolução significativa uma mudança no código da ferramenta para que isso fosse possível e aí assim só para trazer como exemplo para vocês pessoal não sei se está dando para vocês enxergarem o que está escrito as tabelinhas são um pouco grandes mas a gente colocou o depara da história o nosso lado o nosso levantamento como é a nossa estrutura de levantamento e como que isso chega para o ambiente da ANEEL então no final das contas a gente precisa pegar as nossas informações que muitas vezes são similares ou parecidas tratar elas organizar elas colocar no padrão do GGT e aí sim fazer o envio para lá então além de todo o desafio tecnológico que a gente tinha também envolvia o desafio de organizar essas informações porque se vocês pegarem por exemplo o nome da linha de transmissão ela na nossa base ela está com uma escrita por exemplo em caixa alta está com uma abreviação na base da ANEEL isso está diferente então eu precisava tratar isso organizar essa estrutura para que aquilo ali fosse transportado dentro do padrão adequado e não tivesse nenhum tipo de erro ou lacuna no dado que estava sendo entregue certo e D de equipamento por exemplo é um atributo que não tem na nossa base de manutenção de faixa de servidão mas tem na base da ANEEL então como é que eu condiciono essa informação para que ela seja alimentada adequadamente é uma combinação dos nossos campos que vai fazer com que aquilo ali seja alimentado corretamente então esse ETL é uma sigla em inglês acredito que alguns aqui estejam familiarizados que numa tradução significa extração tratamento e carga então funciona o E do nosso lado extraindo as informações que são levantadas alimentadas em campo e armazenadas no nosso ambiente o tratamento que é o que a ferramenta faz e a carga para o ambiente ANEEL que é a parte final da nossa caminhada beleza então são todos esses atributos alguns deles são tratados transformados outros simplesmente são replicados outros são mantidos na nossa base não são enviados e por aí vai então a gente tem todas essas adaptações para fazer essa extração transformação e carga para o ambiente da ANEEL então reforçando essa essa ilustração pessoal essa imagem que vocês veem aquela ilustraçãozinha ali do do centro ela mostra o processo a ferramenta atuando e a distribuição ou seja a carga para o destino final dentro do ambiente do GGT vocês podem reparar que tem Taesa tem até três e tem São João transmissora as três são Taesa sendo que para registro oficialmente constam como concessionárias então a gente tem esses três usuários digamos e ambientes que precisam receber as informações mas que são todas oriundas da Taesa mesmo desse lado de cá é uma aparência do nosso aplicativo a gente utiliza a aplicação Field Maps para fazer os levantamentos em campo com as nossas equipes todos aqueles atributos que vocês viram registros fotográficos e a gente faz também o registro das áreas poligonais que são identificadas para limpeza então o nosso registro ele levanta um polígono além dos atributos além das mídias certo a ferramenta atua transporta para lá e a gente está vendo que eu fiz questão de selecionar o mesmo registro e isso já é 2023 do nosso levantamento e de como isso é visto no dashboard do GGT da Neel é um registro desse ano vocês podem observar que a mídia é a mesma se a gente for observar os atributos também são os mesmos então a ferramenta está funcionando de maneira plena coleta upload extração tratamento exportação conversão e envio então é esse o fluxo completo da nossa ferramenta beleza gente uma outra coisa que eu queria destacar aproveitar hoje se falou muito sobre a integração BDIT GGT uma das coisas que a gente prioriza é qualidade de informação então quando a gente observa o nome da linha o vão a área que foi escolhida entre outras informações por exemplo a unidade federativa o município a coordenada latitude e longitude todos esses elementos eles estão presentes no nosso banco de dados de ativos posição de torre traçado de vão traçado de linha limite de subestação entre outras coisas e a gente potencializa a nossa ferramenta ao invés de simplesmente disponibilizar o levantamento por parte dos usuários em campo grande parte desses atributos não são nem preenchidos o usuário levanta as informações como número de matrícula e algumas outras coisas que são necessariamente para ele preencher e o restante das informações é preenchida de maneira automática via gatilho de banco de dados isso puxa do nosso banco de ativos e alimenta a nossa base e é essa informação que sobe para o ambiente do GGT também voltando a ideia de sempre simplificar para o nosso colaborador de campo sempre facilitar o que pode ser facilitado além de evitar falta de padrão de preenchimento além de evitar erros de preenchimento além de evitar lacunas de preenchimento ou seja tudo isso é para dar qualidade e para dar segurança e fluidez ao nosso processo e só para trazer para vocês alguns exemplos em números do tamanho do impacto que a gente está tendo nas nossas atividades por conta desse procedimento de integração se a gente colocar em economia de tempo cada coleta a gente estimula em 5 minutos usando a aplicação do GGT então é só fazer as multiplicações 17 linhas aproximadamente 8 mil coletas então 672 horas de economia de homem hora no campo isso é bastante coisa então quanto mais linhas a gente tem quanto mais linhas forem monitoradas pelo GGT maior vai ser a proporção dessa economia de tempo que a gente vai ter e o impacto disso tanto nas atividades na rotina das equipes quanto na questão financeira orçamentária da empresa então a gente tem além disso a possibilidade de tirar o tempo que o meu colaborador de campo dedicaria ao levantamento de duas informações duplicadas eu posso encaminhá-lo para fazer outras atividades fazer outros levantamentos em campo outras atividades que demandam dele mais tempo e que ele não poderia fazer ou precisaria ficar mais tempo no campo caso essa integração ela não ela não ocorresse então trazendo em números mais uma vez aqui a gente tem mais ou menos uma equipe responsável de linha por 200 quilômetros hoje em dia a gente já tem equipes percorrendo 250 a 300 quilômetros por conta da integração certo então se a gente estender a nossa visão para o futuro com a consolidação da BDIT a ampliação das linhas monitoradas para todas as linhas tem bastante linhas a mais que ainda não fazem parte mas que já estão prontas porque o procedimento ele é o mesmo então a gente só incorporaria mais deparas na nossa ferramenta eu só colocaria mais origens para mandar para o destino que é o GGT não impactaria em nada as nossas atividades de campo beleza bom pessoal não poderia deixar de trazer aqui os membros Taesa envolvidos no processo quem colocou a mão na massa quem vem trabalhando para que isso seja possível queria agradecer também a equipe Aneel e Imagem que sempre nos auxiliaram sempre estiveram à disposição para que a gente viabilizasse essa integração agradecer também a OptGIS que foi quem nos auxiliou no desenvolvimento da primeira versão da ferramenta a versão 2023 a Taesa internalizou aprimorou e melhorou mas o desenvolvimento inicial foi em parceria com a OptGIS então nada mais justo do que a gente agradecê-los também enfim agradecer mais uma vez pelo convite pela possibilidade de trazer isso aqui para que vocês vejam espero que tenha auxiliado espero que vocês possam também alcançar esse tipo de integração acho que é bastante benéfico facilita bastante as atividades e mais uma vez dizer que foi um prazer enorme estar fazendo parte aqui do evento muito obrigado pessoal obrigado Gabriel e agora convidamos para a apresentação ações desenvolvidas no controle da vegetação o senhor Narion Ranieri da Cunha Cardoso engenheiro eletricista coordenador do controle de vegetação e campanhas de combate às queimadas agradeço agradeço Pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a SFE, em nome de Pascual, que nos convidou. Essa é a terceira apresentação que eu faço aqui na ANEL. A primeira foi em 2017, a segunda em 2020, e essa é a terceira apresentação. É uma satisfação imensa para mim, como coordenador, tanto da campanha de combate às queimadas, como também de toda a parte de controle de vegetação. Bom dia, boa tarde a todos e a todas, presentes e virtualmente também. O cenário dessa apresentação, pessoal, é o ano de 2022. Vamos falar um pouco da Eletrobras-CHESF. A área de atuação da Eletrobras-CHESF, em nove estados do Nordeste, aproximadamente 18,26% do território nacional. Nosso sistema de transmissão, ele é composto por 140 subestações, 874 funções de transmissão. Nós temos aqui quatro níveis de tensão, hoje na CHESF. 69, 138, 230 e 500 KV. O foco hoje do GGT são as linhas de 500 KV, onde a CHESF tem hoje em torno, aproximadamente, de 2 mil quilômetros de linhas. Sistema GGT. As linhas de transmissão, como eu já falei, são as linhas de 500 KV. São dez linhas, 1.915 quilômetros de linhas de transmissão, onde nós temos 3.766 vãos inspecionados na pré-inspeção. Após a inspeção, foram detectados 1.700 vãos. São essas as linhas, são dez linhas no total. São quatro estados, né? Bahia, Ceará, Maranhão e Piauí. No ano passado, nós tivemos em torno de 6.200 hectares, né? Compostos aí por roço mecanizado e roço manual. Em torno de 80% do nosso roço, hoje, ele é de forma mecanizada e apenas 20% manual. Tivemos um custo aí, né? De 6 milhões. E para atender toda essa demanda, a gente precisa de uma gestão, né? Tanto a gestão CHESF, como também a infraestrutura terceirizada, que é muito importante. A gestão CHESF, ela é composta pela superintendência de manutenção. Nós temos três departamentos de manutenção. Eu faço parte do departamento de manutenção. Nós temos também o departamento de meio ambiente. Nós temos também o departamento de geoprocessamento. E quatro regionais, tá? A primeira regional aqui é na Bahia. A segunda também é na Bahia. A terceira é em Teresina. E a quarta regional é no Ceará. Temos também a infraestrutura terceirizada, né? Composta aí por... É uma infraestrutura bem robusta, tá? Nós temos aí 18 tratores, né? Diversas frentes de trabalho, frentes mecanizadas, frentes manuais, né? Sendo cinco tratores de esteira e 13 tratores agrícolas. Além disso, a terceirizada, ela é composta por 80 colaboradores. Nesse total aí, nós temos apenas três terceirizadas, né? Importante que se diga. Composta aí por engenheiros, técnicos, né? Encarregados, motoristas, operadores de tratores, operadores de motosserra e agentes de campo. Para esse trabalho ser efetivo, é preciso de foco, né? A gente trata com todas as nossas regionais e os nossos terceirizados diversas reuniões e trata sempre desse foco, né? É importantíssimo ter esse foco nessa execução dessas atividades. E um único objetivo, né? Um único objetivo de toda a equipe. É importante. Nós temos hoje na Eletrobras Chessos diversos processos, né? Ligados ao controle de vegetação. Eu trouxe para vocês aqui apenas sete processos. Os principais, tá? Licenças, licenças de operação e autorização de supressão de vegetação, contratos, aquisição de novos equipamentos, capacitação de inspetores, focados no sistema GGT, inspeção aérea e terrestre, fiscalização e campanhas de combate às queimadas. Licenças de operação e autorização de supressão de vegetação. É importante que seja mapeada e controlada, tá? Todas as licenças de operação, né? Elas têm que estar devidamente em dia, né? Isso é uma situação que a gente preza bastante, né? Na Chessos hoje. Solicitação prévia de novas autorizações de supressão de vegetação. Participação da Eletrobras Chessos em diversas reuniões, né? Com os órgãos ambientais. Focando apenas no GGT. Nós temos quatro estados, né? Então, são quatro órgãos ambientais e um federal, né? Então, assim, durante... Antes da realização dessas atividades, né? A gente foca em se reunir com todos esses órgãos ambientais, né? É importantíssimo isso, que haja essa reunião e essa parceria com os órgãos ambientais estaduais e federal. Interações prévias com proprietários, né? Nós estamos tratando, principalmente, né? Como eu já falei, 80% do roço, ele é mecanizado, né? Então, existe uma grande preocupação nossa com relação a adentrar nas propriedades, adentrar nas fazendas, né? E é necessário que o nosso fiscal, o engenheiro local, ele faça essa interação com os proprietários, né? Isso é um trabalho constante. Além disso, vamos falar agora dos contratos, pessoal. A partir do meados final de 2020, nós tivemos uma grande reestruturação na Chess. Nós conseguimos padronizar a forma de contratação, o modelo, itemização e detalhamento das atividades no final de 2020. Unificação dos contratos. Isso é importantíssimo, né? Hoje nós temos, como eu falei, são quatro regionais, trabalhando exclusivamente no GGT, né? Duas dessas regionais são contratos unificados, né? A grande maioria das linhas do GGT são nesses contratos unificados. E apenas outros dois contratos que a gente não conseguiu unificar, porque já tinham sido contratados. Então, a gente consegue contratar aí entre um e três anos, né? Então, houve esse problema. A gente não conseguiu pegar as três regionais, apenas duas. Pontos positivos. Melhorias na gestão, maior flexibilidade na logística, versatilidade das frentes de trabalho. Isso é importantíssimo. Aquisição de novos equipamentos. Nós temos também uma frota própria, né? Adquirimos três tratores de esteira. São oito, são três tratores de pneu, oito retroescavadeira e mais oito caminhões-pranchas. Investimento total, 10 milhões e 870 mil. Aqui são as fotos, né? Trator de esteira, trator de pneu com roçadeira e lâmina frontal, retroescavadeira e o caminhão-prancha. Capacitação de inspetores. Existe um treinamento focado no GGT, né? Quem administra esse treinamento sou eu, né? Eu faço esse treinamento com todos os inspetores, principalmente os inspetores focados no GGT. Quando o Pascoal falou na apresentação dele, com relação à melhoria que nós tivemos no NDVI, nos índices do NDVI, foi relacionado exatamente a esse treinamento, né? São 60 horas, né? De treinamento. Diversas regionais foram treinadas, principalmente as quatro regionais, né? Que trabalham com o GGT. O conteúdo abordado são inspeções aéreas, né? A pré-limpeza. Só para deixar claro, a nossa pré-inspeção, ela é feita aérea, tá? Mapeamento detalhado, pré-limpeza. Eu vou falar desses itens nos outros slides. Mas é importante dizer que mapeamento detalhado, hoje, nós temos o foco principal nesse mapeamento. A gente precisa de dados, né? Até para preencher a planilha do GGT hoje, a gente precisa de dados concretos, vão a vão, levantados pelos nossos fiscais. Fiscalização, medição e coleto das evidências. Através do UEP, do Serve GGT. Inspeção aérea. Conseguimos, no ano passado, antecipar toda a nossa inspeção para o início do mês de janeiro, 2022. Foram apenas uma semana de inspeção, né? A gente gastou apenas uma semana, 2 mil quilômetros de linha, né? Então, assim, é muito bom quando consegue antecipar dessa forma, né? A gente consegue planejar, programar, antecipar todo o nosso planejamento, nossa programação. Inspeção terrestre. Eu trouxe um exemplo aqui, né? Não dá para ver, mas a gente pode detalhar em outro momento. Mapeamento detalhado. Esse mapeamento, pessoal, é essencial, né? Essencial para o sucesso que a gente tem alcançado, tá? É ideal, isso aí é muito essencial. E assim, após o treinamento, né? Os inspetores, eles têm essa consciência, né? Que esses dados são enviados para a ANEL, né? Que é uma agência reguladora. E é preciso que esses dados sejam reais, né? Sem esses dados, nós não temos como definir o corte raso, a poda e o corte misto em cada vão. Fiscalização. Fiscalização técnica, né? Junto às empresas terceirizadas, com foco na segurança do trabalho e na execução das atividades. Essa fiscalização, ela é composta tanto por técnicos de segurança do trabalho, como também os inspetores. Coleta dos dados e fotos pós-limpeza. Os inspetores, né? Treinados, é quem executam essas atividades. e elaboração dos boletins de medição. Campanhas de combate às queimadas. Aqui é o nosso layout, a nossa campanha de combate às queimadas. Queimada só traz destruição, não faça queimadas. Essa campanha, ela foi divulgada em 2022, vai ser divulgada também, vai ser repetida agora em 2023. Ela é divulgada, além dos quatro estados, né? Que fazem parte do GGT, nós temos também um trabalho em áreas de canavial, né? Área de canavial em Alagoas, Pernambuco e Sergipe. Aqui são os materiais, materiais de campanhas, né? Nós temos bonés, camisetas, ecobags, cadernos. Para o público, no decorrer das linhas, né? Público, circunvizinhos, cumpridade circunvizinhas das linhas de transmissão. Aqui é o spot, né? O spot também é divulgado nas rádios, né? De todos os estados do Nordeste. Medidas mitigadoras e preventivas para sensibilização e conscientização da sociedade. Aqui são algumas fotos, né? De toda a equipe, né? Que trabalha focada nas campanhas de sensibilização e conscientização. Aqui são outras fotos. Resultados. Pessoal, falando um pouco aqui dos resultados, né? Que nós conseguimos em 2022, né? Alcançamos 100% das evidências pré-limpeza, né? Feita de forma aérea, como já coloquei. Tivemos também 100% das evidências pós-limpeza, tá? Enviadas através do app, né? GGT. E 76% do índice NDVI validado pela ANEL, né? Isso, pra gente, foi um marco, né? Porque até 2021, nós não tínhamos, a verdade é essa, né? Eu vi que o Pascoal colocou e bem colocado, né? Na apresentação dele, mas até 2021, nós não tínhamos o entendimento que a gente teve pra conseguir esse percentual, tá? Hoje o entendimento é outro, por isso os treinamentos, né? Com os espectadores. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos, tá? e dizer que a centralização da gestão, né? Hoje nós temos uma gestão centralizada na Chesp, né? Faz parte dessa gestão, como já mostrei, superintendência, divisões, vários departamentos, né? Então, foi um ponto primordial pra gente conseguir esses números, ok? Obrigado, obrigado a todos. Obrigada, Narion. Convidamos o Pedro e o Gabriel pra irem ao palco pra nosso momento de perguntas e respostas. Primeiramente, as perguntas serão para o auditório e, em seguida, perguntas online. Lembrando, para aqueles que nos acompanham pelo Teams, as perguntas devem ser feitas por escrito lá na aba Perguntas e Respostas e, se houver tempo, abriremos também a fala dos participantes do Teams. Temos perguntas no auditório? Bem, boa tarde. Pedro de Furnas. Eu tenho uma pergunta pra fazer pro Pedro, na verdade. Vocês mostraram ali, tanto você quanto o Narion e esqueci o seu. Gabriel. Mostraram as dados que são apresentados pelo portal da ANEL, né? Os dados que estão lá no portal GIS da ANEL. Vocês pensam em disponibilizar essas camadas via serviço para que as transmissoras possam consumir suas próprias bases ou o único acesso que é previsto realmente é via o portal da ANEL? Essas bases que estão lá, elas já têm um serviço disponibilizado. Os agentes que têm acesso ao portal através de usuário e senha, ele consegue consumir esse dado, mas esse dado não é um dado aberto, então a gente não pode disponibilizar para todo mundo, mas os agentes que têm o acesso ao GGT, eles já conseguem consumir esses dados via serviço sem nenhum problema. Boa tarde. Quanto ao aproveitamento das imagens que tinha, se você conseguiu reduzir a ida a campo, essas duas oportunidades, quais são elas? É a inspeção e agora você vai só uma vez a campo para conseguir as informações. A primeira você fazia a inspeção para tirar foto de todos os onços e a segunda na roçada você precisa ter evidência da roçada. Então, se você consegue uma só, qual das oportunidades que você consegue essa redução? Boa tarde, meu cara. Na verdade, são duas idas ao campo sim. O que não acontece são dois levantamentos repetidos da mesma informação. Nem na primeira ida, nem na segunda ida. Há a inspeção quando é feito o primeiro levantamento e há a segunda inspeção quando é confirmada a realização daquela atividade. O que a gente eliminou foi a necessidade de fazer o levantamento com a nossa plataforma mobile e fazer o mesmo levantamento com a plataforma mobile da ANEEL. Ou seja, tirou a duplicidade de levantamento e colocou um levantamento único tanto na inspeção quanto na confirmação da realização. Entendi. Obrigado. Uma outra questão é quanto a campanha com os proprietários. E aí, na verdade, nem não é bem uma pergunta, mas aí até um pedido para a ANEEL, para o IBAMA. Algumas propriedades mudam e nós temos dificuldade de encontrar os proprietários. Eu não sei se vocês têm esse problema na Chesf. Mas seria possível nós conseguirmos informações do CA, do cadastramento ambiental, que o IBAMA tem todas essas informações. Só que por essa lei de você não poder divulgar informações, seria possível nós conseguirmos, através da ANEEL, o nosso jurídico até fez contato com a ANEEL. Não sei até cobrir o pessoal do jurídico para ver como é que está a situação. Vocês têm esse problema também? Ou é só nós? Qual o seu nome? Justo da CETEP. Justo da CETEP. Obrigado pela pergunta. Nós não temos esse problema, até porque são cadastros, muitas vezes, antigos, e esses cadastros são atualizados ano a ano com mapeamento detalhado. Além de a gente fazer o levantamento vão a vão, a gente também faz a atualização desse cadastro. Então, assim, nós não temos esse tipo de dificuldade na CHESP. Continuando aqui com a CHESP, vocês têm uma gestão centralizada para o GGT. A tomada de fotos, por exemplo, em campo, é responsabilidade das regionais ou essa equipe de gestão centralizada que toma conta de tudo? as regionais também fazem parte dessa centralização. Então, as fotos são coletadas pelos inspetores, pelos fiscais de campo. Temos mais perguntas no auditório? Aqui em frente, por favor. Bom, boa tarde, Wagner, da CETEP. Eu queria saber como é que você faz para carregar todo o aerolevantamento no sistema do GGT? Você tem uma câmera específica, um software específico, alguma coisa no helicóptero? Eu não sei se foi o Pascoal que fez na apresentação, que estava na apresentação dele, que existe uma integração da mesma forma que Furnas tem, a Taesa tem, a CHESP também tem. Então, esse envio das fotos coletadas aéreas é feito através do ArcGIS. Então, existe uma facilidade grande. A gente faz a coleta, envia para o pessoal de geoprocessamento e esse envio para a ANEL através do ArcGIS, pela plataforma mesmo. Alô? Boa tarde novamente a todos. Eu queria fazer um comentário com o Narion especificamente. A gente tem conversado um pouco sobre aquela questão de que vocês têm uma gestão diferenciada nos momentos nas linhas que enfrentam, passam por canaviais. A gente tem até conversado sobre esse assunto e eu até achei que na sua apresentação você ia falar um pouco sobre isso. Eu não sei se você, que a gente já tem um tempinho, se você quiser até compartilhar um pouco da experiência da CHESP com relação a essas linhas que passam por canaviais, como que a gestão que vocês fazem junto aos canavieiros buscando um desempenho dessas linhas, porque pode ser que seja uma situação análoga com outras transmissoras que aqui estão presentes. Então, acho que seria uma oportunidade interessante para a gente ter um compartilhamento de experiências para abordar um pouco esse assunto. Ok, ok. Perfeito, Pascoal. Vejam só, nós temos grande dificuldade com essa gestão em áreas de canaviais. Canavial hoje tem Alagoas, Pernambuco, Sergipe, uma partezinha da Bahia, aqui no Nordeste. Essa gestão, em primeiro lugar, ela é feita com as distribuidoras. Existe uma parceria com as distribuidoras locais e com os órgãos ambientais locais. A gente traz para a reunião tanto a distribuidora como também os órgãos ambientais e delimita responsabilidade. É preciso ter responsabilidade das distribuidoras e dos órgãos ambientais também. Então, com essa parceria, a gente consegue tratar fornecedores no decorrer de toda a linha como também as usinas. Nós temos em Alagoas em torno de 13 usinas. Em Pernambuco, nós temos 15 usinas de cana-de-açúcar. Sergipe, nós temos apenas três usinas. Então, é uma gestão gigantesca, mas é necessário, é preciso que os órgãos ambientais e as distribuidoras estejam envolvidos. Boa tarde, meu nome é Fábio, da Eletrobras Chesf. Uma pergunta para o Gabriel. Gabriel, você falou que faz coletas na plataforma do Arquigis para outras finalidades também. No caso específico do GGT, você utiliza o formulário padrão do GGT. Me quitte outros tipos de coletas que vocês fazem também ou tem campanhas específicas só para o GGT e aproveita, faz outras campanhas para coletar outros tipos de dados. Se puder falar um pouco aí. Boa tarde, meu carinho. Na verdade, a gente faz inúmeros levantamentos utilizando a plataforma. Vocês estão ouvindo, gente? Inúmeros levantamentos utilizando a plataforma. Eles vão desde levantamentos para a área ambiental, outros para a gestão fundiária, outros para a manutenção. Então, assim, tem muita atividade da ESA que é realizada em campo e grande parte delas é utilizada também fazendo uso do mobile, seja a Field Maps, seja a Survey e alguns outros recursos. Então, a gente utiliza para muitas atividades mesmo. Te dá como exemplo comissionamento, inspeção, medição de tração de STAI, medição de resistência e aterramento. Então, a gente tem inúmeras iniciativas que são realizadas em campo com a plataforma mobile do Arquigisca. E completando, sobre o levantamento do GGT, o que permitiu que a gente fizesse essa integração foi o fato da gente já ter estruturado o levantamento dessas informações no nosso mobile antes do GGT passar a ser plataforma ESRI. Então, quando essa migração aconteceu, isso permitiu que a gente tivesse um caminho mais simples para fazer essa integração. Então, o código lê um tipo de formato na nossa base, trata aquelas informações e, no final das contas, ele vai escrever numa base que é similar. Então, a gente só precisa adaptar os conteúdos. Mas, basicamente, é isso. Temos mais perguntas no auditório? Então, passamos, então, para o Fabrício para verificar se temos perguntas online. Oi, Denise, tudo bom? Então, a gente tem uma pergunta do Renato, ele é da Taesa, ele perguntou para o Narion, como vocês fazem as fotos georreferenciadas na inspeção aérea para inserir no sistema GGT? Obrigado pela pergunta. É Fabrício, não é? Qual é o nome da pessoa? Fabrício, que fez a pergunta, por favor? É o Renato da Taesa. Renato da Taesa. Veja só, as fotos são tiradas, georreferenciadas com câmera. câmera fotográfica de alta qualidade. Vão a vão. É dessa forma que a gente executa as fotos do GGT. Eu acho que a dúvida do Renato foi sobre como é associado a latitude e a longitude nessa foto. Se isso é um pós-processamento ou se isso acontece diretamente no ato de coleta com o helicóptero. Imagino que seja essa a dúvida, só complementando porque companheiro de trabalho imagino que a dúvida seja essa. Perfeito, Gabriel. Não, não. A própria foto retirada na câmera, ela tem as coordenadas no metadado. Então, quando a gente retira essa foto, faz a coleta, automaticamente essa foto ela só passa pela minha análise antes de enviar para o anel. Perfeito. Sem mais perguntas aqui. Bom, então, neste momento nós encerramos o momento de perguntas e teremos um intervalo de 20 minutos para um coffee break. está a serviço no espaço aqui à frente, ao auditório. E a nossa equipe de apoio vai indicar o caminho. Retornaremos daqui a pouco às 15h50 com o painel pesquisas e inovações. Obrigada. Tchau. 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 Neste momento damos continuidade ao sexto do sistema de gestão geoespacializada de transmissão GGT com o painel pesquisas e inovações. Convidamos para a apresentação o modelo previsor de desligamentos de linhas de transmissão expostas a queimadas o senhor Tito Ricardo Vaz da Costa superintendente adjunto da superintendência de regulação dos serviços de transmissão da ANEL. Aplausos Boa tarde a todos Primeiro iniciar aqui antes de começar a apresentação em si eu queria dirigir a palavra aqui para a superintendente adjunta aqui da SFE Jaqueline agradecer pelo convite aqui na participação do evento também dirigir a palavra aqui para alguns colegas ainda estão no cofre lá mas eles ficam sabendo depois que eu falei deles o Pascoal a Nicole a Fernanda e o Fabrício pela organização do evento acho que esse evento aqui eu entendo que ele tem uma importância muito grande principalmente no sentido de criar uma cultura no segmento de transmissão aqui no setor eu percebi já que algumas empresas que fizeram as apresentações já deixo isso muito claro na mudança da forma de gestão desses ativos relacionados a limpeza de faixas queimadas etc então acho que o grande mérito aqui do GGT além de todo o arcabouço tecnológico é criar essa cultura junto às empresas e eu acho que no longo prazo a gente vai conseguir conviver com esse fenômeno com muito mais tranquilidade também agradecer a equipe da SGI eu cito aqui o Alex e a Erika que são dois servidores também da ANEL pela ajuda no momento de construção da base de dados desse trabalho que eu vou mostrar para vocês também a equipe do INPE e a equipe da UNB que foi onde eu fiz meu doutorado o meu orientador o professor Ailton Valle então dito isto vamos começar aqui também só fazer um disclaimer aqui que esse é um trabalho pessoal não reflete de forma alguma opinião da Agência Nacional de Energia Elétrica então esse foi um trabalho acadêmico e assim tem algumas conclusões aqui que são são conclusões pessoais do estudo em si não quer dizer que a ANEL pensa dessa forma a agência tem seu rito para fazer suas discussões então só deixar esse ponto muito claro aí e aí vamos vamos dividir a apresentação nessa estrutura aí bem clássica né uma introdução depois vou fazer um referencial teórico muito rápido aqui não é o objetivo aqui de discorrer muito nesse tópico vou explicar a metodologia que foi utilizada os resultados obtidos conclusões aplicações do trabalho acho que isso é importante e as publicações já foram realizadas relacionadas a esse trabalho então a gente tem aqui o nosso sistema interligado nacional todos conhecem né é uma referência mundial no aproveitamento de sustentável de energia esse sistema ele tem uma expansão de 180% considerando o ano de 2020 esse foi o ano de referência para esse número de geração até 2030 nós temos um crescimento da maria de transmissão em regiões com histórico e queimadas a gente sabe que a geração e a carga não se encontram né exatamente no mesmo ponto então a gente tem uma previsão de expansão nessas regiões e aí lá em 2016 ainda estava na SFR nessa época foi feito um trabalho pela fiscalização e que identificou basicamente três áreas principais onde ocorria esse fenômeno né desligamentos provocados por queimadas então construíram aí esses clusters né e os clusters 2 e 3 aí eles tinham uma característica muito associada à a presença de cultura de cana-de-açúcar né plantação de cana que é que a região lá de São Paulo né São Paulo Minas Gerais ali no e no região leste do nordeste também e essa região 1 é a região que era um pouquinho diferente que aí estava mais associada ao cerrado em si né a questão do bioma né e aí não necessariamente a cultura da cana então essa foi a área de estudo do trabalho a área 1 então a gente vai mostrar mais à frente em detalhes quais são as linhas mas o motivo de escolha dessa área foi essa característica e também a gente demonstra aí nesse gráfico da direita a importância do tema né a gente tem aí no segundo semestre de 2017 isso aqui o trabalho foi realizado utilizando dados de desligamentos todos os dados utilizados nesse trabalho são dos anos 2018 e 2019 então a gente está se referendo a 2017 é uma justificativa ainda do trabalho então a gente percebe aí que no segundo semestre a principal causa do desligamento é a queimada fogo sob a linha e eu acredito que isso ainda permanece até hoje esse comportamento ele não mudou esse é o perfil do nosso sistema e aí o objetivo desse trabalho é compreender e quantificar a susceptibilidade de uma linha de transmissão a sofrer desligamentos por queimadas a partir de suas características técnicas e ambientais e aí como eu falei o referencial teórico vou passar rapidamente aqui nessa parte mas a gente tem aqui um conceito de carga de incêndio que se refere a quantidade de energia existente que pode ser liberada pela combustão completa de um material combustível em uma determinada área então eu posso aplicar esse conceito para uma linha de transmissão conhecendo qual é a matéria combustível que tem em torno dessa linha eu posso aplicar esse conceito tem alguns trabalhos que já utilizaram a carga de incêndio a gente cita aqui um autor que utilizou para alertas de furacões no México intensidade de incêndios florestais na Coreia do Sul também combate a incêndios florestais na Califórnia enfim várias aplicações desse conceito além da carga de incêndio também a gente trabalhou com qualidade das informações aqui basicamente o objetivo foi comparar as informações dos localizadores de falta que são os equipamentos de proteção das linhas que vem lá dos relés com os dados de focos de incêndio que os satélites capturam os sensores que estão em órbita então basicamente a gente tem lá a localização de falta e a gente mostra aqui esse autor citando aqui que pode ter um erro na faixa de 6.8% e a gente tem as imagens satélites que fornecem conseguem captar frentes de fogo de 30 metros de extensão por um metro de largura outros conceitos aqui relacionados à susceptibilidade das linhas de transmissão a desligamentos por queimadas a gente tem aqui que quando submetidas as queimadas as linhas elas reduzem o seu isolamento elétrico como se elas se aproximassem eletricamente as fases então as distâncias de segurança para a terra e entre os condutores podem ser decisivas para a ocorrência não do desligamento a gente tem os índices de vegetação acho que já foi falado aqui com outra aplicação obviamente gerados a partir de dados oriundos e sensores eles podem construir uma ferramenta importante para monitoramento das alterações naturais a questão também das condições climáticas a gente tem o INPE como repositório de dados históricos climáticos aqui no Brasil a gente tem também a questão do terreno ou seja qual é o tipo de solo que está ali qual é o tipo de vegetação essa informação a gente tem disponível podem ter outras fontes mas nesse trabalho a gente utilizou as dados do mapa biomas e aí a questão da regressão logística que é a ferramenta que a gente vai utilizar para chegar no modelo no final do trabalho como eu vou demonstrar você tem aí um estado operativo da linha ou ela está ligada está desligada então é um estado ela representa uma variável dicotômica como se fosse um degrau ou ela está zero ou ela está um e aí para esse tipo de situação quando a gente tem dados contínuos categóricos e variáveis dicotômicas a ferramenta que é indicada na literatura é a regressão logística então como é que funciona essa regressão basicamente você faz uma transformação logarítmica e você consegue transformar aquele degrau nessa função em que dependendo das variáveis você vai ter um estado zero ou um estado um ou seja ligado ou desligado que é o que nos interessa aqui no trabalho aqui tem uma função você percebe que ela vai ter essa saída ela parece muito com a regressão múltipla o exponencial que está no denominador da função e aí a gente utilizou esse modelo basicamente para fazer esse estudo então a metodologia a gente vai mostrar aqui qual foi o local de estudo eu já citei que a gente utilizou aquele trabalho lá do SFE de 2016 então utilizamos aquela área 1 dentro da área 1 a gente selecionou seis troncos de linhas essas linhas que estão achuradas aí no mapinha da direita no caso da carga de incêndio a gente teve que escolher um conjunto de linhas um pouco diferente devido a limitação de dados relacionados aos inventários florestais eu vou mostrar isso aí daqui a pouco detalhando um pouco quais são as linhas então a gente pegou cada tronco tem duas linhas isso aqui foi de propósito a gente sabia que essas linhas tinham diferenças de desempenho então aqui a gente tem dados só para apresentar que linhas são essas o comprimento quando elas entraram na operação então são seis troncos cada tronco com dois circuitos circuitos simples aqui não são circuitos duplos então são duas linhas independentes tem traçados distintos embora próximos e aí a gente fez aqui executou esse plano de trabalho cada caixinha dessa aí a gente explode eu não vou mostrar isso aqui quem tiver interesse depois eu vou deixar alguns links aí para quem quiser aprofundar mas a gente iniciou o estudo fazendo análise aqui da carga de incêndio depois a gente trabalhou com a qualidade dos dados aquela questão lá do localizador defeito versus os dados de satélite as informações de sensores de satélite depois disso fizemos uma análise descritiva estatística descritiva tanto das variáveis contínuas como das variáveis categóricas isso aqui também gerou alguns resultados interessantes e por fim a gente chegou usando regressão logística o modelo estatístico que vai gerar os resultados aqui que mais nos interessa então como é que a gente tratou esses dados a gente pegou a linha dividiu ela em vãos cada vão é delimitado aqui por suas torres em uma largura de referência e utilizamos metadados de cada vão desses para aquelas linhas lá então vocês viram são 3.800 quilômetros de linhas então a gente pegou cada linha daquelas e dividiu vão por vão então cada vão é uma entidade independente então utilizamos dados aqui de diversas fontes dados do INPE que são esses acho que está um pouco na resolução não sei se está dando para enxergar daí mas NDVI por exemplo do INPE dados de desempenho vindo lá do sistema CIP lá do INES dados de terreno lá do MAP Biomas dados geoespacializados a gente pegou que eu não estou acredito que foram das próprias transmissoras na época ainda não existia a BDIT na época que esse trabalho foi feito a BDIT ainda estava em construção então a gente utilizou as informações que tinham aqui já na NEO mas não são dados da BDIT então é um refinamento que pode ser feito nesse trabalho enfim e utilizando como chave para interrelacionar todos esses dados o número do vão então os resultados vamos falar agora dos resultados do trabalho com relação a carga de incêndio a gente identificou nos inventários florestais 111 espécies de 111 espécies arbóreas correspondendo a 4.502 indivíduos arbóreas distintos então isso a gente pegou inventário por inventário foi fazendo análise 3 espécies não foi possível classificar correspondendo a 245 indivíduos as 108 espécies se dividem em 28 famílias botânicas para cada espécie foram pesquisadas na literatura poder calorífico superior e a densidade básica então foi possível identificar esse poder calorífico em 64 espécies e densidade básica em 67 espécies e aí nós calculamos valores médios tanto para o poder calorífico superior como para a densidade básica em cada um dos troncos de linha de transmissão analisadas então aqui por exemplo tronco A colina São João a densidade básica que foi encontrada poder calorífico que foi encontrado baseado nos inventários fizemos aqui uma análise com a massa de material lenhoso que tinha em cada um desses troncos aplicamos essa equação que é a equação da carga de incêndio específica e chegamos no valor de carga de incêndio específica aí pegamos os dados de desempenho das linhas o tronco A são três linhas o tronco B duas linhas e o tronco C tem uma linha na verdade um trecho de linha que não é nem a linha toda e aí pegamos os desligamentos por troncos a extensão e fizemos esse cálculo aqui de desligamentos por 100 km então aqui no tronco A deu 2.5 desligamentos por 100 km no B 1.72 e no C 3.29 e a partir desses dados a gente correlacionou com a carga de incêndio que a gente tinha calculado anteriormente então a gente percebeu que uma correlação muito elevada entre carga de incêndio e desempenho dessas linhas então quase 1 chegando à conclusão que essa variável carga de incêndio é uma variável que pode ser utilizada como previsora de desempenho das linhas de transmissão agora falando aqui da qualidade das informações de localização de defeito nós pegamos aqui dados de 2018 e 2019 aqui são a visão geral do sistema todo o sistema de transmissão e aqui só daquele sistema estudado só daquela nossa amostra então a gente percebe que o que nos interessa aqui são os desligamentos por queimadas então no sistema como um todo 12% dos desligamentos eram provocados por queimadas nesse período no nosso universo aqui 40% ou seja a gente já percebe que realmente essas linhas elas tem uma característica de desempenho associada a queimadas então a gente selecionou esses 67 desligamentos e esse aqui que a gente colocou uma lupa vamos falar assim e aí aqui abrindo explodindo os 67 que a gente mostrou lá a gente percebe que 59 desligamentos a gente conseguiu a gente conseguiu validar e como é que foi feita essa validação a gente simplesmente olhou se tinha algum foco de incêndio no mesmo dia do desligamento reportado simplesmente isso sem olhar para mais nada então em 8 casos aqui a gente percebeu que não tinha embora tivesse classificado como queimada não existia foco de incêndio reportado registrado pelos sensores dos satélites avançando e aqui só para mostrar aqui é uma figura do próprio GGT não sei se ainda está assim Pascoal mas na época era assim só para mostrar como é que era feito tem um raio e aqui tem as áreas representando onde ocorreu a queimada essa exclamação é o ponto do desligamento isso aqui é só uma ilustração pegamos lá os 59 casos que a gente conseguiu validar e aí agora a gente foi olhar a precisão da localização agora não é mais só olhar se houve o foco naquele dia olhar se a localização que foi reportada para o operador coincidia com o que o satélite apontou e aí a gente só conseguiu validar 22 de 59 37% então 37 desligamentos por queimada não coincidem com a localização de falta reportada então a informação que chegou para o operador não estava batendo com a informação capturada pelo satélite então aqui só um destaque que tanto o operador como as concessionárias elas têm acesso a esses dados de localização do satélite através dos bancos de dados do INPE então essa validação pode ser feita no âmbito das próprias transmissoras e aí por fim uma análise com relação a consequência dos focos nem todo foco de incêndio resulta em desligamento da linha nosso interesse nesse trabalho é o desligamento da linha e não o foco em si então a gente percebe que 15% dos focos que provocam desligamentos e aqui a gente tem uma distribuição tem linhas que tem um percentual maior outras bem menor agora com relação a característica de susceptibilidade de vãos a desligamento a gente pegou aqui pelos focos e dividimos aqui com e sem desligamento e mesmo da mesma forma os vãos os vãos que provocaram um foco nesse vão provocou um desligamento ou um foco nesse vão não provocou um desligamento a gente percebe que a maioria não provoca desligamento isso já era esperado aqui uma estatística descritiva das variáveis contínuas analisadas a gente avaliou a quantidade de focos NDVI largura da faixa de servidão altura da torre quantidade de isoladores dias sem chuva umidade temperatura e velocidade do vento então para cada uma dessas variáveis e tem aqui informações do conjunto de focos de vãos desculpa que tiveram desligamento associados que não tiveram zero é quando não houve desligamento e um é quando houve desligamento aqui para mostrar só a diferença por exemplo aqui para quantidade de focos quando a gente tem uma média de cinco focos bem diferente inclusive dá para perceber que é significante a diferença não existe sobreposição aqui dos bigodes aqui do diagrama então quer dizer que existe uma diferença significativa o quantitativo de focos ou seja o tamanho do incêndio ele é um bom previsor aqui o índice NDVI que já existe já uma zona cinzenta aqui já percebe aqui que existe diferença significativa mas não tão grande aqui a largura da faixa e aqui os dias sem chuva mostrando também a diferença entre os vãos sem desligamento e com desligamento e com relação às variáveis categóricas a estatística descritiva a gente analisou aqui as áreas e hectares dos vãos por biomas tipo de bioma e o tipo de uso do solo então a gente percebe que 71% da área corresponde a cerrado 24% caatinga e 5% amazônia bioma amazônia com relação ao uso do solo pastagens e formação savânica ou formação florestal aqui na ordem de importância avançando aqui as áreas e hectares dos vãos com incidência de foco de incêndio então aqui esse primeiro aqui não sei se ficou claro é o que foi analisado no todo aqui é o que houve a incidência de focos então a gente percebe que o cerrado concentra um pouco mais e a formação savânica também ela corresponde a 50% e por último os 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 focos em que o desligamento o que houve desligamento da linha por queimada ou seja o foco de incêndio que provocou o desligamento da linha então aqui já o bioma caatinga também já mostra-se bem expressivo embora o cerrado ainda seja majoritário e a formação savânica também concentra ainda mais então esse tipo de uso do solo formação savânica é um mais vulnerável a esse tipo de desligamento desligamento por queimadas aqui também mostrando a questão das restrições de limpeza de faixa a gente pegou declarações das empresas para cada vão se havia algum tipo de restrição de limpeza ou não então a gente percebe que existe uma diferença de desempenho mas não tão grande aqui por exemplo aqui não tem restrição essa coluna aqui mesmo assim 275 desligamentos então essa questão da restrição não se mostrou assim tão importante nesse estudo e agora falando do modelo previsor de desligamentos lá com a regressão logística então a gente partiu do modelo base em que a gente tem 50% de acerto ou seja o modelo é basicamente uma moeda ele vai prever metade ele previu aqui que todos os focos provocariam desligamento e errou metade dos casos é normal se o modelo base é dessa forma e aí a gente percebe que com o Q quadrado aqui que foi calculado que existem variáveis que não estão no modelo que afetam significativamente seu poder de previsão ou seja além dos focos eu posso incluir outras variáveis e eu vou conseguir melhorar esse modelo é isso que está dizendo aí interpretação desse número e aí fizemos rodamos o algoritmo chegamos aqui no modelo que consegue prever com acerto 73% dos casos de desligamentos os coeficientes gerados pelo modelo essa coluna B aqui aqui aquela função que eu mostrei lá na revisão teórica agora só que ela está povoada agora com os dados com os coeficientes então o resultado representa uma probabilidade de ocorrência ou seja esse cálculo aqui a resposta dele é uma probabilidade de ocorrência de desligamentos por queimadas os números 1 a 4 são representativos das variáveis previsoras aí as variáveis previsoras aqui que o modelo indicou foram focos dias sem chuva temperatura e bioma respectivamente e aí com base nesse modelo a gente traçou aqui algumas curvas essa curva aqui ela está mostrando a gente pegou aqui cerrado essa aqui tem um triângulo e os outros que seria catinga e amazônia catinga principalmente que é a maioria lá e a gente traçou a probabilidade de desligamentos de acordo com a temperatura então a gente percebe aqui que a probabilidade de desligamentos no cerrado é 30% superior com os demais biomas e também fizemos uma análise aqui de variação de incremento de temperatura então se essa temperatura média aqui foi elevada em 1 grau os desligamentos no cerrado eles vão aumentar em 4% e nos demais biomas em 10% lembrando que esse 1 grau aqui ele é inferior a meta de aquecimento global lá da agenda 2030 a agenda 2030 ela trabalha com a meta de 1 grau e meio até 2030 estou falando de 1 grau só então isso aqui já é um fato praticamente acho que a gente vai ter essa piora é isso que está dizendo aí conclusões então foi possível compreender e quantificar a susceptibilidade de uma linha de transmissão a sofrer desligamentos por queimadas a partir de características técnicas e ambientais a gente conseguiu reunir um banco de dados contendo informações técnicas de desempenho do terreno todos já espacializados em granularidade correspondente a um vão de linha de transmissão a partir das análises enfrentadas a gente conseguiu chegar naquela variável da carga de incêndio e uma correlação bastante elevada entre carga de incêndio e número de desligamentos por 100 km de linha de transmissão existe uma diferença significativa quanto a prevalência de focos de incêndio que provoca o desligamento entre diferentes RTs analisadas por análise por vãos os dados de focos são mais confiáveis que os dados fornecidos os dados de focos de incêndio fornecidos por satélites são mais confiáveis que os dados fornecidos por localizadores de falta a análise de estatística descritiva demonstrou que os vãos localizados em solo com uso classificado como formação savânica possuem maiores chances de originar desligamentos de linha de transmissão por queimadas foi possível construir um modelo de regressão logística que calcula probabilidades de desligamentos o modelo deixou evidente a importância das características ambientais para este modelo o NDVI não foi eficiente não foi significativo para este modelo não quer dizer para outros usos é outra história os resultados podem ser considerados em projetos de novas linhas de mínimas probabilidades de desligamentos isso pode ser feito buscando aliar necessidades técnicas dos empreendimentos as características climáticas de terreno mais favoráveis a não interrupção da operação dessas instalações bom aí a gente listei aqui alguns exemplos de aplicações que esse trabalho pode gerar então a gente coloquei aqui para as transmissoras melhoria de planos de negócio você tendo uma assertividade maior do desempenho da sua linha você consegue prever o retorno financeiro de cada empreendimento você pode também no momento do projeto escolher traçados mais favoráveis avaliação econômica de projetos em operação que para fiscalização a gente tem por exemplo a melhoria da identificação da linha de transmissão a serem fiscalizadas e também o quando fiscalizar que às vezes isso aqui também é importante qual é o momento de fiscalizar baseado por exemplo nas variáveis climáticas e para a regulação a calibração dos incentivos econômicos associados ao desempenho dessas linhas e também a possibilidade de customização dos padrões de desempenho por linha de transmissão a gente pode chegar até nesse nível dependendo do refinamento do estudo aqui quem tiver interesse são três publicações que esse trabalho já gerou são publicações bem recentes além da tese em si ainda tem uma quarta publicação que ainda está em análise em breve pretendo também publicar e é isso deixando o meu contato quem tiver algum interesse em aprofundar no tema e é isso muito obrigado pessoal obrigada Tito neste momento convidamos para a apresentação remota sobre novos modelos de risco de incêndio e distância mínima de segurança aplicados a linha de transmissão compacta em 500 KV no Cerrado Brasileiro o senhor Alessandro Berredo mestrando em engenharia eletromecânica e energia aplicada na University of North Carolina at Charlotte UNCC Olá pessoal tudo bem? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim te ouvimos bem ótimo beleza deixa só verificar estou vendo que eu tenho controle aqui dos slides então está tudo certo bom primeiramente boa tarde a todos não é o meu primeiro evento com vocês não é o primeiro GGT que eu participo esse é o primeiro GGT fora do Brasil que eu participo e fui convidado pela turma da SFE a apresentar esse trabalho que é um desdobramento de um projeto de pesquisa da Taesa junto com a NEL um projeto que foi conduzido pela Taesa começou em 2016 esse projeto ele durou 3 anos foi o projeto 44 e quando eu vim aqui para os Estados Unidos eu vim trabalhar no EPRI e dei continuidade a um mestrado que estava sendo conduzido na Universidade de São Paulo na USP enfim vamos para o assunto que interessa deixa eu ver se consigo take control certo ok então vamos lá como já foi dito essa é uma apresentação sobre novos modelos de risco de incêndio distância mínima de segurança é um problema seríssimo no Brasil como o Tito acabou de apresentar queimada realmente é um dos principais causadores de desligamento no sistema elétrico no mundo todo não só no Brasil mas no Brasil realmente ele tem um destaque muito grande e assim como no projeto de pesquisa nós fizemos um estudo em cima de uma linha que foi inclusive apresentada pelo Tito que acho que é o caso BD que é Colinas Ribeiro São João Circuito 1 que é de propriedade lá que é operado pela Taesa então nós vamos falar sobre queimadas e os modos de falha eu vou falar um pouquinho sobre os modelos existentes os modelos que foram abordados nesse trabalho alguns modelos de risco de incêndio modelos de distância de segurança o que tem se praticado aí no mundo e vou falar também um pouquinho de alguns balizadores que nós utilizamos para desenvolver as novas metodologias tanto de incêndio quanto de desligamento por aproximação então basicamente o que acontece em relação a essa apresentação é que o o mestrado ele na verdade ele foi provocado pela alteração no 54-22 eu era um dos que estavam conduzindo um capítulo ou dois no 54-22 sobre a parte de queimadas da limpeza de faixa e também sobre a parte de de faixa de servidão e chegou um momento que a gente tinha que buscar uma solução para o problema do risco de incêndio e o modelo que estava sendo conduzido no projeto de pesquisa ele era um modelo qualitativo não era quantitativo ele dava resultados de níveis de risco mas ficava difícil para a gente aplicar esse negócio na prática e eu vou explicar o porquê daí o mestrado ele veio a ajudar um pouco a resolver essa dificuldade bom falando sobre queimadas ela é o segundo maior causador de desligamentos nos últimos 10 anos eu peguei os últimos 10 anos de desligamentos lá na base do NS queimadas estava no segundo lugar só perde para descarga atmosférica pelo menos ele é uma grande ameaça a confiabilidade da instalação obviamente e o sistema interligado haja visto lá o caso que aconteceu o que deu origem ao projeto de pesquisa que foi um apagão um apagão na região nordeste norte do país foi seríssimo ele pode causar danos permanentes às estruturas aos condutores e aos isoladores isso é uma coisa que a gente não comenta muito no Brasil isso não é um problema muito sério porque as nossas estruturas são em sua grande maioria estruturas estrelissadas metálicas mas se a gente for buscar no mundo inteiro aqui nos Estados Unidos por exemplo nós temos ainda muitas estruturas de madeira então estruturas de madeira que queimam com facilidade principalmente na região da Califórnia e condutores isoladores porque ela pode causar reposimento do condutor ela pode contaminar os isoladores enfim tem uma série de problemas e as ações que a gente realiza na prática elas muitas são inefetivas já visto o caso do desligamento dessa linha que foi o nosso estudo de caso ela desligou desligou a linha paralela com uma dupla falta permanente e com a faixa de servidão limpa então esse negócio ele causa uma certa estranheza porque a linha desligou se a faixa estava limpa enfim falando sobre o número de desligamentos nos últimos 10 anos de 2002 a 2022 nós tivemos 3.900 desligamentos só no sistema interligado relacionado a queimadas climático respondeu obviamente pela sua grande maioria de carga atmosférica realmente ele é sempre o líder e o desligamento ele vem aumentando gradativamente teve uma queda em 2022 mas o número de desligamentos ele vem aumentando substancialmente se mostra esse não sei se vocês conseguem enxergar direitinho esse mapinha aí da da esquerda ele mostra uma distribuição de focos de incêndio dos últimos 10 anos por quilômetro quadrado de bioma então por exemplo na Amazônia nós temos 1.3 focos nós tivemos 1.3 focos de queimada registrados por quilômetro quadrado nos últimos 10 anos no Cerrado esse número sobe para 2.45 na Caatinga 1.16 o gráfico da direita ele mostra primeiro o que está em laranja a taxa de incêndio o número de focos de incêndio por área você vê que o Pantanal ele é disparadamente livre em número de focos de incêndio e a corzinha cinza a barra cinza ela mostra a distribuição de território vocês percebam por exemplo que Cerrado está em segundo lugar tem um território que é o segundo maior no país mas a taxa de incêndio também é a segunda maior a Amazônia é a primeira em tamanho mas em compensação o número de focos de incêndio é muito menor o Pampa também tem um número de focos muito baixo uma outra informação relevante é o percentual de linhas de transmissão expostas a cada um desses biomas o Cerrado ele está em segundo lugar com 31.4% de todo o sistema interligado já a Mata Atlântica tem 32.4% obviamente por causa das regiões que são urbanizadas as principais capitais do país Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais agora o Cerrado está em segundo lugar muito próximo coladinho um 32.4% outro com 31.4% isso é uma informação muito importante porque o Cerrado como tem um número muito grande de ligamentos isso tem uma influência muito grande na exposição das linhas de transmissão que estão instaladas naquele bioma então a pergunta que eu quero deixar aqui ela é muito importante porque nós não temos um critério de confiabilidade de projeto específico para queimadas essa é uma informação importante porque é uma pergunta muito séria porque nós temos isso para descarga atmosférica e a queimada também nós estamos sofrendo há muitos anos com um número de desligamentos substancial relacionado a queimada então por que nós não temos um critério de confiabilidade até porque nós temos construído cada vez mais projetado linhas de transmissão compactas e a gente continua utilizando as distâncias as clínicas as distâncias de segurança da NBR 5422 que já se mostrou incompatível com o problema das queimadas bom falando de modelos existentes de risco de incêndio tem um modelo muito importante que deu origem a vários outros modelos ele é baseado em algumas pesquisas do Albini do Roder Mel Scott e Burgan esses caras eles juntos eles desenvolveram um software uma plataforma GIS chamado Flamap na verdade a última versão dele é o Flamap e ele te dá informação do tipo comportamento de fogo ele vai dar informação de ignição de incêndio ele vai dar informação de espalhamento de incêndio mas para isso eu preciso colocar uma série de dados dentro desse sistema para que ele me dê a resposta um modelo então nós estamos falando de várias informações de geoprocessamento que precisam ser obtidas para que esse negócio funcione esse sistema também a função dele principal foi ajudar os caras no combate ao incêndio florestal ele não tem uma aplicação específica por exemplo para infraestrutura ele é muito importante para previsão de focos de incêndio e assim os caras conseguem fazer um planejamento melhor de como eles vão combater esse negócio quais as ações que eles vão tomar o segundo modelo que também foi abordado aqui esse modelo é muito importante eu disse o Vieco espanhol esse modelo ele deu origem ele é um modelo que usou as informações lá do Albini Rottermel Scott Burg para desenvolver o modelo dele ele acrescentou algumas outras variáveis mas ele continua tratando o negócio a resposta do modelo com duas saídas o risco de ignição e risco de propagação risco de espalhamento então eu tenho o fogo a ignição do fogo e eu tenho o espalhamento dele no final o Chuveco que ele fez ele juntou esses dois modelos essas duas respostas e criou um risco de incêndio baseado na ignição e na propagação em 2016 nós pegamos o modelo do Chuveco e aplicamos ele dentro do PID Anel 44 só que esse modelo ele já é específico para tratar do problema das queimadas em linhas de transmissão é porque ele não é só um modelo de risco de incêndio ele também trata da questão da vulnerabilidade da linha de transmissão ao desligamento por flash over causado pela exposição à temperatura então ele tem a gente trata ele como uma criticidade ao desligamento de linha porque ele tem um modelo de risco de incêndio e ele tem um modelo de vulnerabilidade de linha quando junto os dois eu tenho um modelo de criticidade ou seja todos esses modelos são muito interessantes o problema que eles têm em comum é que eles precisam de muita informação muito dado de entrada para que seja possível ter um resultado o modelo do PID da NEO ele precisa de 19 ou 18 entradas de IES então falando rapidamente aqui sobre as distâncias mínimas de segurança agora os modelos existentes existem vários mas por exemplo existe o da NBR 5422 que é o nosso clássico para linhas de 500 kV a distância elétrica para vegetação é em torno de 6.7 metros só que a gente adota as distâncias um pouco maiores porque existem outros problemas que são relacionados à compatibilidade elétrica ou seja campo elétrico campo magnético então a gente acaba adotando distâncias maiores principalmente nas linhas compactas mais novas e também muitas vezes em função da área onde a linha está instalada se ela for uma região agriculturável já não é mais 6.7 metros aí o cara já vai ter que trabalhar com 9 metros e meio com 500 kV por exemplo mas uma coisa que é importante sobre ela é que não existe o problema do incêndio ele não aborda não existe um coeficiente que um fator para tratar de incêndio trata de vegetação existe um modelo do PID da NEO ele é baseado em uma equação de rigidez elétrica do ar basicamente é o mesmo modelo que a gente usa para fazer cálculo de coordenação de isolamento e ele foca exclusivamente na temperatura ou seja varia a temperatura muda a densidade do ar e aumenta o meu risco de desligamento por flash over existe um modelo da NERC FAC a NERC que é um órgão americano aqui que trata da parte da operação em toda a América do Norte existe uma regra existe um documento que diz para os operadores qual é a distância que eles precisam adotar esse modelo ele também não trata nada em relação a queimados ele é basicamente em cima da aproximação e contato assim como a NBR 5422 só que a diferença é que ele usa um modelo de coordenação de isolamento e significa que na prática essa distância elétrica por exemplo 6.7 metros lá na NBR 52 5422 para o NERC FAC 003 essa distância ela vai cair para 3 metros e meio mais ou menos porque é só uma distância elétrica então tem uma pergunta aqui do Ricardo Ricardo eu não sei o que eu faço agora pessoal responda a pergunta ou vamos para o final a pergunta se vocês puderem me ajudar eu não sei se perguntas são para o final as perguntas são no final perfeito ótimo obrigado Ricardo já respondo a sua pergunta bom só um minutinho só para te facilitar o entendimento após a sua apresentação teremos outra e aí na sequência teremos as perguntas para todos perfeito obrigado existe um modelo do Lanoi Mercury que foi um modelo criado lá para a vegetação canadense era um problema do Canadá os caras tem lá os pinheiros dele que pegam fogo e eles estavam tendo desligamentos então eles fizeram um estudo há muitos anos atrás também mas eles focaram nas coníferas então é uma é uma vegetação completamente diferente da que a gente está tratando aqui que é a vegetação de cerrado arbustiva savânica é uma vegetação diferente mas o legal desse modelo é que ele não conseguiu causar desligamento com variação de temperatura mas ele descobriu que a chama tinha uma influência muito grande no modelo ou seja se eu tenho a chama pegando parte daquela distância de segurança essa chama ela tem uma condutividade muito alta e aí na verdade eu estou tratando aquele negócio como uma redução de distância de segurança então essa foi uma informação importante sobre esse modelo que a gente precisa considerar o Fonseca que foi até comentado aí também pelo pelo título o Fonseca Fonseca na verdade é um grupo de pessoas Fonseca do Cepel fizeram um trabalho aí nos anos 90 para tratar da questão da cana-de-açúcar que eu achei fantástico porque eles tratam da distância elétrica mas eles tratam também do aquecimento que vai gerar a variação da flecha no cabo condutor e esse negócio foi introduzido numa expressão que é muito parecido com a expressão da 5422 e as distâncias deles são bem parecidas com a do resultado a West Macmillan na verdade o que eles fizeram foi achar uma equação simples que pode ser utilizada em qualquer um dos modelos elétricos só para fazer a variação da densidade do ar ou seja ele não trata da chama mas ele te dá uma variação de densidade do ar com temperatura que se aplica em qualquer uma das equações poderia ser aplicada por exemplo na NBR 5422 ou na NERC-FAC e ele vai te dar uma redução vai te dar um aumento naquela distância mínima de segurança para evitar o risco do flash over agora voltando para o risco de incêndio que eu só dei uma introdução aqui a gente está fazendo uma comparação esse projeto essa tese ela é em cima na verdade de uma comparação eu usei o modelo que foi criado em 2006 dentro do PID 54 o PID 44 e peguei um modelo novo que foi desenvolvido dentro da minha tese de mestrado e fiz uma comparação de resultados por que eu fiz isso? por que era importante? porque o PID 044 que eu também tive participação ele precisa de 18 camadas giz e não são camadas que você obtém com muita facilidade elas precisam de muito tratamento inclusive precisam de classificação semi-supervisionada então pensando na realidade das nossas transmissoras ficaria praticamente impossível implementar isso na prática porque se eu tenho eu só preciso de 18 camadas giz eu tenho uma linha de 900 quilômetros eu preciso imagina a quantidade de dado que eu preciso tratar para poder ter esse modelo funcionando e além disso eu ainda vou precisar de dados históricos eu ainda vou precisar de inventário florestal identificar as espécies precisar identificar poder calorífico ou seja é um trabalho excomunal para conseguir ter um resultado e é um modelo baseado naquele primeiro modelo que eu mostrei para vocês lá do Flamap do Chuvier que ele na verdade não foi feito para linha de transmissão ele foi feito para planejamento de combate a incêndio bom então aqui o resultado só mostrando rapidamente para vocês o resultado do estudo de caso usando o PID anel o CQFC que é o software que a gente desenvolveu dentro do PID ou seja assim como todos os outros três modelos os outros dois modelos ele gera uma probabilidade de ignição eu tenho ao longo do meu mapa uma probabilidade de ignição tem um buffer aqui se eu não me engano acho que são 50 quilômetros ou alguma coisa do tipo é um senhor buffer eu tenho a probabilidade de propagação daquele incêndio e aí eu tenho aquele negócio no matriz e dessa matriz sai o meu risco de fogo o meu risco de incêndio então está aqui para fazer a comparação com o segundo modelo com o modelo novo eu tive que reduzir esse buffer aqui reduzir ele a 5 quilômetros então eu trabalhei com 5 quilômetros de buffer e o valor mais alto de incêndio que eu encontrasse dentro desse buffer no vão era o valor que eu iria adotar foi o valor adotado já o novo modelo o que ele faz em vez de eu utilizar aquelas 18 camadas de giz eu preciso usar simplesmente o histórico de queimadas que também é uma das camadas utilizadas no primeiro modelo do PID-044 então eu pego todos os meus focos de incêndio tratados eu não estou usando MODIS aqui não estou usando aqua estou utilizando o VIRS que é um satélite que foi entrou em operação em 2012 mas ele tem uma resolução melhor tem uma resolução de 385 metros por 385 metros o MODIS por exemplo tem uma resolução lá de 1 quilômetro 1 por 1 então um foco de incêndio pode estar em qualquer espaço dentro daquele 1 quilômetro por 1 quilômetro aqui o nosso espaço é menor e o meu foco de incêndio nesse tratamento ele não é mais um ponto ele passou a ser uma área de 375 metros então o que a gente faz aqui na praça que é uma coisa muito simples fácil de ser implementada pela transmissora é a sobreposição dessas áreas então eu tenho a sobreposição da área onde eu tenho o maior número de sobreposições eu tenho um score maior e esse score eu vou usar um modelo de análise espacial que foi adotado lá que foi desenvolvido pelo GetZord o GI-STAR esse é um modelo que está disponível para o ArcGIS está disponível para o QGIS eu posso aplicar esse modelo e ele vai me dar um resultado em desvio padrão e probabilidade então aqui a charada desse trabalho foi da parte do risco de incêndio foi encontrar uma faixa de probabilidade e uma faixa de desvio padrão que atendesse o meu nível vamos dizer assim qualitativo de risco ou seja o que é um risco baixo o que é um risco médio o que é um risco alto e o que é um risco muito alto então essa foi é uma curva gaussiana essa foi a distribuição que foi adotada para esse projeto então eu tenho aqui até até 10% de confiabilidade para esse desligamento é um risco baixo de 10% a 50% é um risco alto médio e acima de 50% é um risco é um risco alto é um risco muito alto perfeito aqui é uma comparação dos dois modelos então usando 5 5 km de buffer esse é o resultado vocês percebam que a análise aqui foi feita do torre 80% até 435% um bom trecho dessa análise ela está com um risco muito alto já no novo modelo muitas regiões aqui tem um risco baixo o que faz mais sentido e faz sentido quando a gente compara com a densidade de kernel que não me dá muita informação mas pelo menos me diz uma densidade de pontos então um lugar que nunca teve em 10 anos incêndio não deveria ser classificado como risco alto de incêndio então o novo modelo ele realmente me dá esse risco baixo então ele está compatível pelo menos com a densidade de kernel foi dessa forma que a gente usou para saber se o modelo estava atendendo pelo menos as expectativas nós fizemos outras análises também nós fizemos uma correlação o modelo novo como eu comentei ele trabalha com desvio padrão e probabilidade então a gente fez aqui um cruzamento entre os resultados do PID anel e os resultados de desvio padrão probabilidade do modelo novo para tentar encontrar correlação a correlação foi baixa obviamente a correlação foi baixa até porque tinha regiões ali no modelo do PID que estavam dando risco alto onde nunca teve incêndio mas de qualquer maneira é informação muito irrelevante apenas 23.4% dos 354 vão analisados coincidiram o resultado então isso aqui é uma matriz de confusão ela foi utilizada na verdade para tentar encontrar essa relação de resultados entre o novo modelo e o modelo do PID de 044 e isso aqui é uma informação de comparação de resultado importante se a gente estivesse usando um modelo novo ela me daria uma economia em limpeza de faixa se eu estivesse limpando só os vãos com risco muito alto ela me daria uma redução de 2 milhões 268 mil metros quadrados de área roçada então assim é uma é uma diferença muito grande uma diferença de 62.6% só nos riscos nos vãos com risco muito alto falando rapidamente aqui sobre os modelos de distância de segurança isso é importante bom assim primeira coisa regra básica de coordenação de isolamento se eu não quero ter desligamento o meu estresse elétrico ele tem que ser mais baixo do que rigidez de elétrica do ar esse é o conceito básico então se eu tenho meu estresse elétrico e aí o que eu estou falando em KV por metro se eu tenho meu KV por metro maior do que a minha rigidez elétrica me permite eu obviamente vou ter um desligamento porque o meu ar não consegue isolar aquela intensidade de campo elétrico o problema é que a rigidez elétrica do meio ela varia com uma série de fatores ela varia com umidade ela varia com partículas em suspensão ela varia com altitude varia com gases se eu tiver queimada vai variar com os sais que estão na fumaça com a temperatura daquela fumaça com a notividade da chama inclusive com a geometria que eu tiver se eu tiver uma árvore que é conífera eu considero aquilo como um eletrodo de ponta se é uma árvore que ela é mais plana ela é um eletrodo plano tem vários fatores que influenciam mecanismo de falha densidade do ar condutividade de chama e material particular muito difícil de colocar isso dentro de um modelo porque vai variar vão a vão vai variar o tempo todo varia com umidade mas uma coisa é certa se eu tenho informação de desligamento eu consigo ajustar um modelo para refletir aquelas características para um determinado bioma óbvio então sobre desligamento nós fizemos a investigação aqui de 108 desligamentos dessa linha todos os desligamentos da história dessa linha e isso aqui é uma imagem que mostra como é a limpeza de faixa da linha ela tem 70 metros de largura mas apenas 28 metros pode ser limpo pelo documento de operação dela nós temos uma linha 230 que fica ao lado esquerdo aqui na parte superior e na parte inferior tem uma linha de 500 KV também exatamente o mesmo projeto da linha estudo de caso só que vocês veem que existe uma diferença aqui na questão da limpeza de faixa até por questões de documento de operação da linha o que pode o que não pode ambientalmente falando com essa é a realidade da linha eu tenho a minha altura de vegetação média em torno de 3 metros a minha faixa de supressão de 28 metros meu cabo que a distância de segurança 9 metros e meio e isso vai me trazer para a lateral 11.1 metros guarda esse número porque é importante porque a gente tem o hábito de analisar só a distância cabo solo mas a gente não analisa a distância que eu tenho para a vegetação lateral então o que é importante o que é relevante aqui só um terço desse vão é limpo atendendo lá os requisitos da 5422 quando eu tenho queimada nessa linha considerando o que diz a literatura que eu posso ter na vegetação savânica em torno de até 2.8 metros de altura de comprimento de chama essa distância ela vai gerar até 9.1 metros para o meu cabo energizado só que aqui em cima na distância entre as fases eu só tenho 5 metros de distância elétrica o meu estresse é de 100 kV por metro é altíssimo na prática o que nós descobrimos esses foram os desligamentos analisados as fases esquerda e central e direita e central elas representavam 76% dos desligamentos da linha inclusive desligamento fase-fase ou seja envolvendo duas fases 76% dos desligamentos mas isso ficou muito claro nessa imagem 83% envolveram duas fases ao todo sempre porque a esquerda teve um desligamento oito desligamentos envolvendo esquerda e direita e aí nós pegamos esses resultados vão a vão analisamos todos os relatórios de desligamento dessa linha e chegamos a essa conclusão de realidade de distância cabo-solo então esse é o número de desligamentos e probabilidade de desligamento com toda a frequência de desligamento que aconteceu envolvendo fases laterais e central então vocês vão perceber que 87.6% dos desligamentos a distância de segurança era de 11.68 metros daí até 12.49 representou uma quantidade de 10 desligamentos em todos esses anos dos 108 desligamentos e apenas um desligamento aconteceu com 13.3 metros de distância essa classificação a gente pegou esse resultado e levou ele para o modelo que tinha sido aplicado dentro da tese foram calculados todos os modelos que eu mostrei para vocês o FAC-003 que tinha 3.42 metros a NBR-05422 com 6.67 metros o que estava sendo aplicado lá na linha que é 9 metros e meio a FAC-003 com 11.45 metros com a correção de densidade do ar pelo Weston-McMillan deu 11.85 metros o novo modelo ele me deu 12.50 metros é uma distância bem próxima da realidade do que eu deveria estar aplicando lá na minha linha Fonseca-Erol também um valor muito próximo de 13.58 metros e o Lanoi-Mercury que é o só da chama a chama condutiva com 24.1 metros essa faixa cinza ela mostra o range de altura cabo-solo que os meus desligamentos aconteceram a altura mínima de desligamento foi de 9.10 metros até 12.80 metros então essa foi basicamente quase 100% dos meus desligamentos e aqui mostra as alturas cabo-solo que eu deveria ter adotado com todos os modelos você vê que alguns modelos eu teria desligamento em 100% das queimadas poucos modelos eu teria menos o Fonseca-Erol eu teria 13.58 metros aqui ele estaria acima estaria seguro mas ele é para cano de açúcar eu acho que é isso pessoal algumas perguntas agora não acho que é só no final obrigado Alessandro ao final teremos o painel com perguntas e neste momento então por favor aplausos ao Alessandro agora convidamos para a apresentação gestão inteligente de faixas de servidão o senhor Alexandre Aleixo especialista em mercado vertical elétrica da imagem geossistemas obrigado eu sou Alexandre Aleixo da imagem geossistemas eu tenho aqui a árdua tarefa de fazer o fechamento desse dia de trabalhos muito profícuo com apresentações muito boas mas eu tenho uma vantagem que eu posso usar um pouco do que todo mundo falou então talvez aqui eu consiga fazer um fechamento interessante e levar todo mundo algumas reflexões algumas ideias novas aqui que é o que eu gostaria de apresentar para vocês bom a gente falou bastante durante o dia sobre vegetação e o GGT e o que a gente pode fazer nas linhas de transmissão certo eu gosto de dizer que esse é um processo que a gente deveria ver um pouquinho mais amplo processo de manutenção inteiro da linha de transmissão e a gente deveria sempre considerar isso nesse contexto então quais são os desafios que a gente tem no processo de gestão de vegetação e manutenção de linhas de transmissão seria interessante a gente ter automatização e identificação automatizar a identificação de locais de áreas onde eu preciso fazer o manejo e da fiscalização após a conclusão dos serviços de campo então esse é um um desejo um desafio que a gente tem que ter em mente eu gostaria também de ter um processo que seja que facilite unificar a coleta de dados e dos requisitos mínimos de manutenção como um todo certo então o sistema ou o processo que me facilite e tenha um ganho operacional que aumente a minha eficiência operacional no processo de manutenção preciso também que tenha uma facilidade de geração de relatórios evidências para fiscalização tanto para o processo regulatório como para os processos internos das próprias empresas e tentar identificar não conformidades e aí não conformidades no processo de manutenção como um todo não só de vegetação para eu poder ter a melhor gestão dos ativos da linha de transmissão ok aqui eu queria mostrar uma pequena demonstração de como a gente pode fazer uma utilização de recursos de tecnologia para poder fazer algumas análises de uma linha de transmissão eu estou a pedir para ativar o vídeo por favor tem que ser lá em cima acho que tem que dar o sim ali aqui pegando como exemplo um projetinho pedaço de uma linha de transmissão e inserindo aqui um levantamento por exemplo com nuvem de pontos e tendo uma visão completa da situação em campo quase uma visualização completa da situação e podendo ter com uma nuvem de pontos que a gente tem em processos como LIDAR ter identificado os pontos de interferência e os pontos mais próximos que necessitam uma intervenção mais urgente neste vão da linha de transmissão isso tudo pode ser feito de modo automatizado se você tiver o levantamento da linha e usando os dados que você já tem do projeto da linha e fazer um processamento para poder identificar esses pontos de maior necessidade de intervenção no caso com a vegetação aqui ok então esse é um exemplo que a gente pode começar a ter um uso maior de uma tecnologia que por enquanto ainda é mais cara o levantamento de nuvem de pontos mas que tende a ficar cada vez mais maior o uso e de valor mais acessível ok ok mas também pensando num outro ponto a gente está falando aqui de levantamentos de manutenção como um todo estou até usando aqui um exemplo de um painel que Furnas usa eu preciso também lembrar que eu vou ter agora no presente uma quantidade muito grande de informações de dados de levantamentos de fotos sejam essas fotos por drone ou por inspeção em campo ou mesmo de censuramento remoto de radar de satélite etc então a gente precisa lembrar agora que nós vamos ter um outro desafio que é fazer o processamento o mais automático possível numa plataforma que nos auxilie a ter resultados e guardar os históricos para fazer o levantamento no decorrer dos períodos então isso também é um outro desafio que a gente está agora já é atual e para fazer frente a esses desafios algumas técnicas estão sendo utilizadas algumas a gente tem falado aqui no decorrer do dia desde o começo da apresentação pela diretoria falando no uso de inteligência artificial usando uma quantidade de dados muito grandes e usando a ciência de dados a gente tem muitas ferramentas como todas as empresas já estão usando para fazer análises multicritérios análise de mudança de estado que é a base do GGT e a gente tem várias aplicações que podem auxiliar no decorrer da utilização desses recursos por exemplo eu posso fazer uma identificação proativa de padrões de manutenção e fazer já um despacho também proativo ou otimizado de equipes para fazer as intervenções em campo isso pode ter um ganho de eficiência operacional muito grande um monitoramento ambiental remoto automatizado para identificação de mudanças aqui também se encaixa o exemplo que está sendo feito com o GGT mas isso pode ser ampliado para vários usos o planejamento otimizado das equipes de manutenção preventiva e inspeções e até previsão de substituição de ativos isso baseado em padrões então você faz levantamentos por exemplo aéreos ou com drone para identificar qual é o melhor momento de fazer uma intervenção e fazer uma substituição por exemplo de uma cadeia de isolador fazer vários insights de impactos operativos de mudanças climáticas para ver quais são as ações que eu devo fazer antecipadamente em função daquilo que a gente está tendo de variação no ambiente que a gente está vivendo inclusive também foi falado em algumas apresentações aqui até facilitar melhorar o planejamento de expansão das redes aqui como um todo não só de transmissão ok pensando em gestão inteligente da vegetação quais são as tendências que a gente tem visto de mercado trazidos aqui para a discussão então primeiro a aquisição e uso de dados de nuvem de pontos em 3D dados satélite ou de drones esses estão sendo os pontos que estão sendo mais utilizados recentemente porque você pode ter um ganho aqui no aspecto de custo operacional fazer o armazenamento em processo em lote automatizado para fazer análise depois usar por exemplo inteligência artificial para detectar vegetação detectar tipos espécies e até fazer inventário de ativos verdes eu vou mostrar um pouco mais à frente fazer um pouco do que foi falado nessas duas últimas apresentações análise de risco em função de vegetação e proximidade e até interferências outras na faixa de servidão e aplicações para toda a cadeia dentro das empresas ou até de um modo mais sistêmico que é o papel do operador do NS e da ANEL disponibilizando essas informações para o público para os públicos interessados dentro da empresa ou para públicos em geral também fazer despacho de equipes atribuir tarefas com prioridades e acompanhamento do progresso das ações em campo e por fim fazendo um pouco também alusão das últimas apresentações previsão da vegetação manutenção utilizando padrões históricos espécies vegetais e clima tudo isso são coisas que estão no futuro mas todas elas são possíveis também de serem utilizadas no presente muitas delas muitas empresas já estão fazendo a ideia aqui é você fazer a gestão disso tudo do modo mais eficaz e inteligente possível bom aqui fazendo também uma outra provocação análise de invasão de vegetação usando 3D de novo mas aqui é usando um processo um pouquinho diferente usando aprendizado profundo para que para a identificação de espécies e a elaboração de um inventário de ativos verdes numa área de concessão isso aqui está um aspecto mais para distribuição mas serve para qualquer tipo de concessão seja de transmissão distribuição até de geração também peço para ativar o vídeo por favor nesse caso aqui a identificação de telhados e de edificações no entorno da área de análise e aqui com os dashboards de avaliação dos ativos em questão e das ações de manutenção que são necessárias nas áreas de avaliação aqui o processo é a partir de dados de padrões que você conheça ou que possa fazer uso para poder processar de modo baseado em padrões e identificar aqueles ativos verdes que você vai ter próximos da sua faixa de servidão e aí você cadastrar todos os ativos verdes tendo o tipo espécie poder calorífico se ela é mais ou não afeta a propagação de chame etc e poder utilizar isso no seu planejamento de manutenção da área da concessão e aqui usando no caso inclusive levantamentos que foram feitos em nuvem de ponto 3D mostrando pontos de interferência mais próximas baseadas nesses padrões de levantamento e dos ativos verdes da área em estudo e aí identificando os locais onde você precisa fazer uma intervenção de modo mais urgente ok bom era isso que eu tinha para apresentar para vocês para provocar um pouco as ideias e agora eu espero também perguntas daqui e de fora convidamos então também Tito para acompanhar Alexandre e Alessandro que nos acompanha remotamente para o momento de perguntas deste painel iniciaremos então com as perguntas do auditório seguindo o mesmo rito e na seguida as perguntas online e para quem nos acompanha pelo TIMS lembramos que as perguntas devem ser feitas por escrito na aba perguntas e respostas e se houver tempo abriamos também para a fala dos participantes do TIMS temos perguntas no auditório alguma pergunta no auditório aqui por gentileza Boa tarde meu nome é Michael da CETEP eu tenho uma dúvida sobre a nuvem de pontos se a ideia é ser aplicada em grande escala como que seria o armazenamento desses dados que a gente sabe que geram uma grande quantidade de dados é isso Obrigado pela pergunta essa é uma das maiores preocupações nuvem de pontos faz crescer meio que exponencialmente a quantidade de informação que você vai ter que guardar e não só guardar mas também processar o problema maior aí é você ter um acesso facilitado e um processamento facilitado algumas concessionárias que nos procuram já tem algumas soluções nesse sentido a gente tem feito algumas coisas para facilitar acesso e processamento inclusive guardando para cada levantamento para cada processo de inspeção ou de nuvem de pontos guardando por exemplo os metadados para você poder fazer um processamento mais rápido e você poder acessar os dados de modo mais rápido mas isso tudo tem que ser baseado num sistema já pensado em receber essa quantidade grande de dados e processar de modo mais rápido mais perguntas auditório Fabrício por gentileza temos perguntas online sim vamos lá pergunta para o Tito por que essa escolha de modelo de regressão logística supervisionado qual é a vantagem dele em relação aos outros tipos como KNN árvore de decisão entre outros quem foi que fez a pergunta Fabrício desculpa foi Sara Mendes obrigado aí para Sara pela pergunta assim não é que foi uma escolha a gente tem as variáveis a gente tem variáveis contínuas variáveis categóricas variáveis dicotômicas então baseado nesse nesse contexto de variáveis a gente fica limitado não é assim simplesmente uma escolha então a regressão logística é uma opção em função da característica das variáveis que a gente tem basicamente foi uma consequência não sei se foi claro aí aí uma pergunta agora do Renato que é adereçada para o Tito e para o Alessandro dependendo do modelo construtivo da linha de transmissão é verificado muitos desligamentos causados por queimadas que ocorrem entre fases principalmente devido a partículas suspensas associadas ao calor da chama é possível mapear biomas com mais poder de geração de partículas durante queimadas quem responde primeiro Tito a gente posso começar aqui a gente fez na nossa análise aqui a gente chegou à conclusão que alguns biomas serrados por exemplo formação savânica a gente chegou à conclusão que tem uma carga de incêndio superior e essa carga iniciante a gente demonstrou também que tem uma correlação com desligamentos então acho que dessa forma é possível fazer o que conseguir fazer essa correlação não sei Alexandre você quer complementar fica à vontade eu gostaria então existem na literatura tem três fatores principais que levam ao desligamento da linha por flash over quando a gente tem um incêndio na linha de transmissão então o primeiro deles é a questão da mudança da densidade do ar então por exemplo principalmente pessoal que trabalha com projetos de linha um dos dados de entrada é a altitude quando a gente vai calcular a rigidez de elétrica do ar para ter uma distância mínima necessária a manter a isolação da linha uma das coisas que a gente precisa dar de informação na nossa equação de rigidez de coordenação de isolamento é a altitude em função da densidade do ar quando a gente tem um incêndio essa densidade ela muda substancialmente então por exemplo quando eu saio vamos pensar aqui numa temperatura ambiente de 40 graus temperatura alta de operação 40 graus temperatura ambiente e aí eu tenho um incêndio debaixo do meu condutor debaixo do meu condutor essa temperatura 6 8 metros de altura ela pode variar bastante se eu tiver chama essa temperatura pode chegar a 200 graus sabe então existe uma existe uma uma relação que foi feita pelo Weston Macmillan em que por exemplo quando eu tenho por exemplo a isolação em temperatura ambiente que ele tem densidade do ar para a temperatura ambiente quando eu aumento essa temperatura ela pode ser reduzida a 10% da rigidez de elétrica que eu teria na temperatura ambiente e a gente está falando de temperaturas mais altas temperaturas de 300 graus mas tudo isso vai ter influência do potencial calorífico que você tem ali queimando do combustível que você tem queimando aí junta-se a questão do tipo de combustível porque se você tem uma vegetação savânica ela vai ter uma resposta de poder calorífico e dependendo da concentração de umidade que eu tenho na minha vegetação ela vai ter um outro fator em cima ainda para contribuir a questão da umidade da temperatura e da umidade ela contribui bastante fora tem a questão dos sais e a foligem que de certa forma é carbono que está subindo ali e aquele negócio ele realmente tem um é um fator facilitador para o desligamento e ainda tem a questão da chama a chama a resistividade elétrica da chama ela varia com o tipo da vegetação então por exemplo eu não tenho essa informação para o cerrado é um dos meus próximos deveres de casa é estudar isso qual seria a condutividade da chama de uma vegetação arbustiva de cerrado de savana tropical essa é uma informação importante porque para coníferas eu sei que ela tem 12 kv metro ou seja ela se reduz bastante a capacidade da linha então respondendo a sua pergunta tem como fazer isso muito difícil são variáveis que elas alteram bastante não tem como você chegar a fazer um um inventário florestal uma coisa prática que eu estou falando fazer um inventário florestal da sua linha e garantir que você vai ter todas aquelas espécies mapeadas que vão te dar um determinado fator de risco é muito difícil fazer isso mas o que pode ser feito é se você tem por exemplo vou dar um exemplo tem uma linha 1 passando de ponto x a y essa linha tem 900 km e ela tem um histórico de desligamentos considerável você tem condições de saber qual a distância de segurança que você pratica na realidade nessa linha com esses seus sei lá quantos desligamentos então com base nesse histórico você consegue elaborar uma equação ou trazer para uma equação existente fatores que possam adequar ao teu bioma não sei se eu fui claro uma das informações é a questão da chama a chama ela vai ter um comprimento dependendo da região onde você está dependendo de vários fatores ambientais posso seguir para a próxima sim a vontade tá bom vamos lá então é pergunta do Rande no caso de novas linhas de transmissão são construídas sobre as matas e não pode ser feita limpeza de faixa ou com corte raso no caso de queimadas o que fazer essa pergunta é para mim ou é para o Tito não tem não está endereçado a alguém específico quem se sentir à vontade eu gostaria de responder essa isso é uma questão que está sendo tratada dentro da 5422 como eu apresentei essa linha que eu estudo de caso ela é uma das linhas que você não pode fazer uma limpeza de toda a largura da faixa de servidão você só limpa os 28 metros do eixo da linha 14 para cada lado do eixo da linha o que acontece é que na prática você tem uma vegetação uma vegetação um combustível que tem uma determinada altura ainda por cima e um poder calorífico muito alto essa distância ela acaba sendo insuficiente para manter a coordenação de isolamento e por isso nós temos 80% de desligamentos acontecendo nas fases laterais porque é onde eu não faço a limpeza de faixa isso é muito bom questão de ter uma como é que eu vou dizer a palavra me vê em inglês o footprint é reduzido ambientalmente mas para isso tem que ter uma conversa com o projeto para que essa altura seja elevada a altura cabo-solo ela precisa ser elevada para considerar fatores que hoje nós não temos em nenhuma norma nacional ou internacional são os fatores que realmente são os potenciais de desligamento por queimado a 5422 ela vem a tentar cobrir essa lacuna mas ela ainda é uma pendência na norma não existe uma norma no mundo hoje que tem essa informação então a recomendação é que se construam linhas com alturas com distâncias de segurança maiores só para complementar isso aí é um fator agora que é importantíssimo no Brasil como a gente trabalha com editais e os editais eles apontam para normas as normas estão levando a gente para distâncias de segurança que são incompatíveis e as empresas vão praticar o que está escrito na norma porque senão elas não ganham leilão então alguma coisa tem que ser feita para ajustar essa distância de segurança isso é importantíssimo isso é importantíssimo uma pergunta do Pedro Gabriel do Ibama essa foi direcionada para o Alessandro esse novo modelo comparado com o PID 44 da ANEL teve um ganho ambiental enorme reduzindo as áreas de supressão ao longo da faixa de servidão da linha é possível replicar todas as linhas de transmissão do sistema interligado? Pedro essa pergunta foi muito boa realmente a ideia dessa tese o modelo da tese o objetivo dele realmente é suprir essa lacuna porque o que foi feito no PID 044 ele atende a um determinado bioma do cerrado e eu poderia dizer até mais ao tipo de vegetação que essa linha cruza ao longo do cerrado porque o cerrado tem uma série de vegetações diferentes então esse modelo ele na verdade ele ignora todas as características ambientais e trabalha simplesmente com o fato de que aconteceu incêndio florestal ali em determinado momento então o que a gente usa é uma das camadas que também é adotada no modelo da NEL no modelo do PID a gente só usa uma camada para poder fazer essa aplicação ela depende de um histórico de queimadas então ele é sim um modelo que poderia ser aplicado a outros biomas não teria nenhum problema em aplicar esse modelo o que eu queria deixar claro aqui é que esse modelo ele é restrito a aplicação para infraestrutura para linha de transmissão ele não tem nenhum viés de planejamento de combate a incêndio ele é aqui pega fogo o que eu faço esse é o objetivo desse modelo por enquanto estamos sem perguntas agora Denise se você quiser ver no auditório temos mais perguntas no auditório então agradecemos Alessandro Tito e Alexandre por esse último painel obrigado pessoal obrigada convidamos ao palco para as palavras finais o especialista em regulação da SFE Anel Pascoal Guido Júnior e a superintendente adjunta da SFE Jaqueline Godoy Boa tarde pessoal a gente encerra aqui esse seminário muito feliz porque assim as participações foram ótimas agradecer a todos os palestrantes que apresentaram aqui muita novidade compartilharam muitas informações com a gente especialmente com o pessoal que está aí remoto que participou bastante também a gente muitas vezes tem essa preocupação de quem está remoto não ter oportunidade de falar uma vez que a gente geralmente começa aqui por quem está presente mas pela organização que foi feita aqui conseguimos que todos participassem mas eu sei que às vezes também depois amadurecendo um pouco mais as informações aqui surjam mais dúvidas então todos que estão aqui e quem está participando aí pelo canal do youtube ou mesmo pelo team se quiser encaminhar as dúvidas para a gente a gente até reencaminha para os palestrantes que participaram ou diretamente apesar que todos deram aqui os seus contatos então o grande sucesso acho desse seminário foi justamente a gente conseguir compartilhar todos esses conhecimentos e seguir melhorando no próximo GGT acho que a gente já vai ter muito mais dados que a gente já vai ter a integração se tudo correr bem com a BDIT então a gente vai ter mais dados já a gente já viu aqui várias inovações que foram apresentadas SGI acompanhando e ajudando bastante a gente para evoluir bastante nos sistemas então o próximo vai ser um pouco mais rico do que esse por isso a gente pede para que todos os participantes aqui além de retornar no próximo seminário também indique para os seus pares para os seus colegas nas empresas e seus conhecidos que tenham interesse nessa área indique para participar mesmo do evento e também dissemine essas informações dentro das empresas a gente também aqui na ANEL costuma compartilhar essas informações para buscar um pouco mais de desenvolvimento e inovações em todas as áreas e passando também não só pela transmissão mas a gente viu na última apresentação que tem aplicações para distribuição talvez tenha aplicação também para geração que a gente sabe que já trabalha também com alguns sistemas de fiscalização por imagem então a tendência é que os próximos sejam bastante frutíferos tanto quanto esse seminário então agradeço a todos espero reencontrá-los no próximo GGT obrigado eu queria agradecer também a todos todos os participantes presenciais que estiveram online a gente reparou que tem estamos com mais de 100 participantes agora online ainda então a importância do evento tem se mostrado bastante relevante gostaria de destacar aqui também que durante o intervalo nós tivemos aqui algumas oportunidades de conversar com alguns colegas que essa é a grande vantagem de estarmos presenciais a gente pode fazer esse networking essa troca de experiências no intervalo e foram feitas algumas sugestões de melhorias no GGT algumas empresas também procuraram demonstrando interesses em desenvolver integrações também para o envio de evidências fotográficas então eu queria deixar registrado aqui o nosso e-mail institucional ficou até faltando na apresentação depois eu vou até incluir o e-mail sistemaggt arroba anel ponto gov ponto br sistemaggt arroba anel ponto gov ponto br esse é o nosso e-mail para o qual podem ser enviadas as sugestões de melhorias podem ser enviadas solicitações de reunião para a gente fazer conversas específicas sobre determinados temas e dúvidas esclarecimentos técnicos esse e-mail ele é acessado tanto pela equipe gerencial quanto pela equipe técnica de processamento então podemos manter esse canal aberto sempre com todos os interessados em colaborarem com o desenvolvimento do nosso projeto e reforço novamente aqueles pontos que a gente gostaria de solicitar uma maior atenção que é o preenchimento de dados na BDIT a informação de datas corretas de limpezas no XML os envios de evidências fotográficas de inspeções e limpezas as classificações corretas dos tipos de supressão de cada vão que é informado lá no XML as localizações corretas dos desligamentos que são informados no CIPER do INS toda vez que tem uma ocorrência um desligamento forçado então todos esses pontos a gente gostaria que fosse dado uma atenção maior para que a gente possa melhorar ainda mais a performance não só do GGT mas de todo o trabalho de gestão de queimadas desligamentos por queimadas que já é realizado no país inteiro e tem se mostrado bastante efetivo e cada vez mais buscamos aí uma excelência melhor e que os dados no próximo seminário do ano que vem possam vir ainda melhores do que aqueles que a gente apresentou hoje então agradeço mais uma vez a presença de todos e espero encontrá-los ano que vem aqui novamente obrigado Obrigada Pascoal Jaqueline agradecemos a audiência de todos que nos assistiram informamos que o evento foi gravado ficará disponível na página Daniel e as apresentações também estarão disponíveis no site Daniel tenham todos uma ótima noite Aplausos 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 Aplausos